Nesta segunda mesa de discussão intitulada Economia, Desenvolvimento Sustentável, Reforma Agrária e Agricultura Familiar, neste momento convido para compor a mesa o excelentíssimo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Sr. Paulo Teixeira. Convido também para compor esta mesa a Sra. Margarete Santos de Brito, fundadora e diretora da Associação de Apoio à Pesquisa e à Paciente de Cannabis Medicinal. Convido o Sr. Ney Strozak, advogada e integrante do setor de direitos humanos do MST. Informamos que, além dos convidados, também a deputada Natália Bonavides irá participar deste evento por meio de vídeo. Informamos ainda que a Sra. Ana Míria Carianha, diretora de Ações Governamentais do Ministério da Igualdade Racial, não pôde estar presente por motivo de viagem internacional, representando o Ministério. E convido a mediadora Vanessa de Jesus, da Plataforma Justa. E, neste momento, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos à Sra. Vanessa de Jesus, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Bom, boa tarde para todas as pessoas que estão participando presencialmente do lançamento do Guia, como regular a Cannabis. E também saldo as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal da TV Câmara. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Sr. Paulo Teixeira, excelentíssimo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a Margarete da APAP, a PEP, desculpe, da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis, e ao Sr. Neistrosac, também do MST, para debatermos um tema que é abordado amplamente no Guia. Eu acho que vale dizer que, no Brasil, a regulação da Cannabis, ela deve necessariamente considerar a realidade do campesinato brasileiro, discutindo questões como reforma agrária, agricultura familiar, agricultura agroecológica. A sua produção, ela passa pelo desenho de políticas públicas que pense em uma matriz tecnológica apropriada ao seu plantio, ao seu manejo e beneficiamento, assim como assistência técnica especializada, linhas de crédito acessível para estruturar a produção em maior escala, mecanismos de comercialização que favoreçam agricultores familiares, pequenos produtores ou coletivos organizados, e pela definição de critérios claros de certificação de sementes e da produção, considerando modelos tradicionais e participativos de certificação. Então, essa mesa é um primeiro passo para esse debate que é amplo e que deve envolver todas as pessoas da nossa sociedade. Então, antes de passar a palavra para os convidados que estão aqui compondo a mesa, eu gostaria de exibir um vídeo gravado pela senhora Ana Miria Carinhanha, diretora de Organizações Governamentais do Ministério da Igualdade Racial, convidada para compor a mesa, mas que não pôde estar presente e que gentilmente deixou uma mensagem para todos nós. Bom dia, pessoal. Me chama Ana Miria Carinhanha. Infelizmente, não vou conseguir estar presente com vocês hoje no evento, mas gostaria de parabenizá-los pela organização, parabenizar o Cristiano Marona pelo lançamento do Guia de Regulação da Cannabis no Brasil, a partir da perspectiva da liberdade. E queria ressaltar a importância dessa discussão, tanto do ponto de vista social quanto econômico, sobretudo para a população negra, que é a população que mais vem sofrendo ao longo dos anos com o encarceramento, o genocídio da população negra e a ausência de reparação. E queria destacar quão importante é que a gente consiga fazer essa discussão a partir de parâmetros que nos permitam avançar a partir de uma perspectiva do desenvolvimento e da inclusão. Queria desejar a todos um excelente debate e espero que a gente consiga nos encontrar em breve para seguir discutindo esses temas que são tão caros para todos nós. Parabéns. Bom, então, depois dessa acolhida, eu passo a palavra ao excelentíssimo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o senhor Paulo Rechim. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento a Vanessa de Jesus e a Plataforma Justa que coordena essa mesa, o Ney Strozak, advogado do MST, amigo querido. Cumprimento a Margarete Santos Brito, que foi uma das precursoras desse tema no Brasil e eu vou retomar ali na frente da importância desse trabalho. Mas tem tanta gente amiga, me permitam aqui mencionar o Leandro Ramírez, que é da Amami de Minas Gerais, também uma amiga querida que sempre participou da luta da reforma da da lei de drogas e da política de drogas, que é a Julita Lengruber, também o Cristiano Marona, que desde o início participa desse processo, o Emílio Figueiredo, que está ali atrás. Também quero cumprimentar o Enor, que é lá da Flor da Vida, de Franca, que faz um trabalho de grande alcance na cidade de Franca. Quero cumprimentar também o Wilson Lessa, o Paulo Matos, em nome deles cumprimentar todas e todos aqui. Bom, eu venho participando desse debate da reforma da lei de drogas. Eu tentei um projeto de lei que o Emílio, o Cristiano, me ajudaram na elaboração desse projeto, que é o 10.540.2018. Também quero cumprimentar, está aqui presente o nosso Rodrigo, que está, o Rodrigo Mesquita, que está aqui, acho que já participou de uma das mesas aqui. Ele também participou. E eu tenho uma lei aqui que tramita nessa casa, que debate uma reforma na lei de drogas e é um passo, e acho que ali o texto é conhecido de todos vocês, em que eu tento enfrentar na condição de parlamentar. Hoje, eu venho aqui no sentido de dizer da importância da aprovação do 399. Por que eu acho importante a aprovação do 399? Eu acho que o tema do uso medicinal ganhou a sociedade brasileira. Já é um tema consensual. É um tema que não se tem qualquer dificuldade em relação a ele. E por isso eu quero exaltar aqui o papel que a Margarete Brito e tantos pais e mães, como o caso do Leandro e de outros, que desbravaram esse tema no Brasil. Eu me lembro que em 2013, 2014, nós fizemos um seminário lá em São Paulo com o professor Carline, na Cinemateca. E resultou desse seminário uma ida nossa na Anvisa, pedindo licença para importar medicamentos para crianças que tinham múltiplas convulsões e que nenhum medicamento funcionava para diminuição dessas convulsões. E o professor Carline, ele foi uma das pessoas que teve uma enorme importância na descoberta do efeito anticonvulsionante da cannabis. Ele e um professor israelense, Rafael Mechulã, se não me engano. E ambos apontaram esse efeito anticonvulsionante da cannabis. E assim, um grupo de mães, lá na Cinemateca, naquele dia, constituiu um movimento, que era uma iniciativa de cada família, se transformou num movimento social muito importante no Brasil, que conseguiu resolver esse problema da importação nas regulações e, posteriormente, conseguiu até pressionar por uma regulação para comercialização de alguns medicamentos no Brasil. Mas esse movimento não se conteve naquela proposta. Esse movimento também partiu para a produção de medicamentos à base de cannabis. Foi assim que eu acho que surgiu a Pepe, surgiu a Flor da Vida em Franca, a Maria Flor lá em Marília, tem uma associação muito importante aqui em Brasília. Nós temos a Brace em João Pessoa e muitas associações e elas que estão dando uma grande resposta a essa necessidade, essa demanda por medicamentos à base de cannabis no Brasil. Nós fomos aprendendo que esses medicamentos à base de cannabis têm um efeito muito importante para epilepsias refratárias, para o tratamento do autismo, o tratamento de doenças crônicas, de dores crônicas, de fibromialgia, glaucoma, distúrbios do sono, no tratamento do câncer pelos efeitos colaterais da quimioterapia, no tratamento da AIDS pelos efeitos colaterais dos antirretrovirais. Nós também aprendemos em relação à esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, a aplicação de medicamentos à base de cannabis. E foi assim que eu acho que esse parlamento, na pior conjuntura da história desse país, que foi de um governo ultra-autoritário, um governo que interferiu diretamente na comissão trocando membros, chamando gente no Palácio durante a votação, mesmo assim nós aprovamos o 399. Foi a luz contra o obscurantismo daquele momento. Eu me lembro até que um deputado, na hora que foi aprovado, ele saiu e me deu um murro no peito e aí ele dizia que não tinha dado, sumiu a gravação, eu achei uma outra gravação e o representei na comissão de ética e ele pediu desculpas e eu, então, dei as desculpas, porque eu sempre acreditei, Julita, na justiça restaurativa. E, naquele dia, Cristiano Arona, eu achei que eu devia dar as desculpas para acabar o problema ali, até que ele podia receber uma punição. E acho que o pedido de desculpas e ele se transformar em uma pessoa mais humilde naquele momento e reconhecer o erro foi muito importante. Mas nós aprovamos para quatro finalidades. O uso medicinal, o uso veterinário, o uso industrial e o uso para fins comestíveis, para alimentos, para produção de alimentos, já que tem muita ômega 3. Nesse período todo, eu vejo um entusiasmo na academia no Brasil. Outro dia, eu recebi um professor de Viçosa e esse professor de Viçosa quer fazer um convênio com remanescentes de quilombos, tendo em vista que esse tema não é um tema sem cor, foi um tema que foi responsável por uma enorme violência à comunidade afrodescendente do nosso país. E foi assim que eu vejo o entusiasmo que tem nas universidades pela pesquisa, pelo avanço dessa fronteira da medicina. E eu acho, queria aqui dialogar com os meus colegas parlamentares, que eu, antes de tudo, sou parlamentar dessa casa, licenciado, eu sei que a Natália está aqui. Eu tenho conversado com o Lira. E o Lira, ele tem, assim, me dito que toparia votar. Ele diz até que o pai dele é usuário de cannabis medicinal. Então, eu acho que a gente teria que fazer um encontro em que tivessem vocês conversando com ele, fazendo essa demanda. Infelizmente, eu sei que ele não está aqui no Brasil no dia de hoje, ele está viajando, mas valeria a pena, Cristiano, marcar um papo desse conjunto de atores e atoras com ele para pedir a votação do 399. Às vezes, as pessoas falam que o 399 não é suficiente. Bom, mas é um passo. E aí você pode dar um outro passo no outro debate que remanesce. Mas o 399, na minha opinião, inclusive o Senado pode aperfeiçoá-lo no sentido de fazer uma reserva para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor. E esse tema, esse é um tema reparador. Eu estive na Colômbia, a Colômbia tem esse vínculo. A produção de cannabis para uso medicinal tem que ser feita pela agricultura familiar. E eu acho que isso poderia ser conquistado no Senado, porque não é a mesma conjuntura. Eu mesmo, se for no Senado chamado para falar sobre esse tema, vou dizer que acho que tinha que fazer uma reserva para a agricultura familiar na sua produção. Mas eu acho, eu sou dessa opinião, não precisa todo mundo concordar comigo, mas eu acho que, se tiver esse conteúdo, a gente levar para o Senado e ganhar esse conteúdo, nós podemos aprovar o 399, porque ali se tem toda uma legislação especial para as associações de paz. Tem pessoas também que acham que deveria aprovar no projeto o autocultivo, mas o relator de então não concordava com o autocultivo. E se bastasse o voto dele, a gente perdeu. Então, não tinha como passar o autocultivo naquele momento ali. Isso pode ser analisado também pelo Senado brasileiro. Mas eu, na minha opinião, eu tinha um amigo que dizia que o boi se come fatiado. Então, vamos resolver essa parada e eu acho que esse tema, no Brasil, é um tema muito relevante, é muito relevante. Eu recebi a semana passada um grupo de jovens, todos advogados, formados, todos ali na idade de 30, 38, 39, 40 anos. E eles me procuraram para dizer que eles estão construindo um instituto para tratar da questão criminal e carcerária. E eles vão contando os fatos assim, a gente pensa assim, nós estamos 200 anos luz atrás da história. Não é isso? Não. Enquanto em outros países você tem essa questão resolvida, nos Estados Unidos, muitos dos Estados resolveram, na Europa, aqui no Uruguai, do lado, nós estamos prendendo a nossa juventude, que podiam liderar esse país, estão sendo presos e estão tendo o seu futuro comprometido por uma política tão perversa quanto essa que nós temos em relação às drogas. Outro dia teve um evento aqui em Brasília e tinha alguns ministros do Supremo, né? E eu fiz, daqueles caras que não quer saber, não tem assunto, eu falei, eu gostaria de saber como é que vocês estão vendo essa questão da votação do Supremo. e ia sentir naqueles ministros uma enorme disposição de resolver aquela ADI que está lá, não é isso? Oi? Um recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho e parabenizo vocês por estarem aqui em Brasília, eu sei que tem gente de todo o Brasil, eu sei que isso requer muito esforço para empurrar a mudança dessa política. E, como na condição de ministro, eu queria trazer o que eu acho que seria uma média daquele pensamento ali. O 399, na minha opinião, é uma média desse pensamento. Acho também que vocês deveriam abordar a Anvisa, abordar o Ministério da Saúde no sentido da gente avançar, pelo menos, o que diz respeito ao uso medicinal. Então, eu quero agradecer muito, eu tenho uma agenda hoje muito pesada, tenho reunião agora há três horas, depois tenho reunião quatro, depois tenho reunião cinco, depois eu tenho até 23 horas um programa de TV, então não estou vendo tempo pela frente. Mas eu digo que é uma honra participar aqui, que eu tenho visto vocês fazerem e é milagre, milagre. Vocês têm feito milagre. Eu vi o trabalho lá em Norseu, em Franca, o que muda, o que altera na vida dessas pessoas, Leandro, o que você fez ali, a transformação da vida, do que eu vi do seu filho. E é importante dizer, a mãe da Dilma Rousseff, ela teve um sofrimento muito forte no final da vida e quem tratou dela foi o Leandro e quem falou do Leandro para mim foi ela. E a Dilma tem falado abertamente, a neta do Lula também tem uma espécie de epilepsia refratária, ela tem inúmeras crises. Enfim, se trata também e quem é o médico dela é o Favere, é o Favere lá do Rio de Janeiro. Então, nós temos que expor a vida. Quem agora está tomando e falou, Paulo, quando vocês quiserem para eu dizer que estou tomando, é o Suplicy, o Suplicy também passou a tomar. Então, enfim, nós temos uma infinidade de pessoas que estão se tratando e, por isso, nós temos que tirar o véu do preconceito. E quem primeiro retirou o véu do preconceito foi quem foi tratar. Lá na frente, quem teve polícia atrás, como foi o teu caso, Margarete, como foi o teu caso, como foi o caso do Maria Flor e tantos outros, como foi o caso da Brás também, o sistema de justiça, de polícia, Ministério Público, até se convencerem que aquilo é bom e não é ruim e que vocês, então, foram quem estiveram na vanguarda aqui no Brasil. Gente, então, muito obrigado pela oportunidade, um abraço apertado para vocês e contem comigo nessa luta. Obrigado. Eu perguntei para a Margarete se eu posso sair, se ela não acha que é uma postura machista de um homem sair antes de ouvir uma mulher, ela falou, eu acho. Mas aí eu olhei o horário, realmente faltam três minutos para o próximo compromisso, ela falou, não, eu estou brincando com você. Então, você me libera, né? Você me libera. Obrigado. Gente, um abraço para vocês. Bom, dando continuidade... Estão dando continuidade à mesa, eu passo agora a palavra à Margarete Santos de Brito, que é fundadora e diretora da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, a PEP. Obrigada. O ministro está saindo ainda, vamos aguardar. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Eu queria compartilhar com vocês que eu estava fazendo a minha apresentação, preparando a minha apresentação hoje de manhã, e aí, quando eu terminei, vim para cá e eu sentei aqui, e aí eu vi, assim, eram tantas angústias pela falta de regulamentação, eram tantos problemas, que aí eu fiquei com um pouco de vergonha do que eu ia falar, porque parecia que eu vivia num mundo de Alice, num mundo perfeito, onde eu, dentro daqueles painéis que foram propostos, eu queria falar sobre sustentabilidade, e eu queria ler, eu falei assim, cara, eu não queria falar só de sustentabilidade, eu queria falar de sustentabilidade e felicidade, mas aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu acho que não está no momento de falar isso, mas o PowerPoint estava pronto. Então, assim, antes de começar a minha apresentação, eu quero, eu vou falar algumas questões que eu considero importantes que têm acontecido, que é, que é, bom, eu até esqueci de fazer os agradecimentos, eu não tenho que fazer os agradecimentos. Então, assim, queria agradecer Marona, Lu, Justa, que organizaram um evento lindo, obrigada por estar participando, cumprimentar os meus parceiros aqui de mesa, e todos os amigos e colegas que estão na luta há muitos anos, junto com a gente, nessa agenda da Cannabis. Então, assim, para não parecer, né, que a gente vive num mundo perfeito, onde realmente a Pepe faz um trabalho lindo, com sustentabilidade, para além, né, do que a gente, que talvez muitas pessoas possam imaginar que seja possível, mas é importante a gente dizer, antes de qualquer coisa, que ainda tem muita gente presa por causa disso, que o nosso companheiro, o amigo Paulinho, nesse momento, está preso. O Paulinho é um companheiro, até arrepia, o Paulinho é um companheiro lá de Santa Catarina que ajuda. Provavelmente muitos de vocês sabem quem é, e se não sabem, é um companheiro cultivador de anos, lá de Santa Catarina, um homem negro, e que ajuda, ajudou e ajuda muitos pacientes com o cultivo e extração. É um cara... Paulinho livre. Então, lembrando que o Márcio, também, da Maria Flor, ele ficou quatro anos preso e sofreu muitas doenças. E, assim, o mais bizarro que eu tive lá em Marília, na Maria Flor, ele fica... A penitenciária, onde ele ficou o último ano preso, é fazer fronteira com a associação. Eu acho que hoje a gente pode falar que, na saídinha, ele ia para a associação trabalhar com o cannabis pela substância pela qual ele estava preso. Olha que hipocrisia. Então, assim, está tudo bem? Não está tudo bem. Está tudo bem para a Pepe? Parece que está. Por quê? Porque eu sou mulher branca, privilegiada, porque eu tenho uma filha com deficiência, tenho um lugar de fala, legitimidade. Mas, assim, é preciso compartilhar com vocês que, assim, eu não me sinto tão confortável nesse lugar. De verdade, assim, eu vou mostrar para vocês tudo o que a gente tem feito, mas dizer que muito mais pessoas podiam estar fazendo o que a gente está fazendo, mas não é possível. E mais dizer que, hoje, o que é regulamentado é absolutamente inacessível, injusto, que é, por exemplo, a RDC-660, que quando você importa, você paga em dólar, o nosso dinheiro vai todo lá para fora e, pior, o que importa ainda é judicializado e vai para a conta do SUS. E, assim, também é com a RDC-327, que permite produtos de cannabis nas farmácias, mas esses produtos, grande maioria, também são judicializados e também vai para a conta do SUS. E o que não é regulamentado, que é o que eu vou mostrar para vocês, que tudo que é feito, tanto a Pepe quanto o... O Paulo Teixeira falou da flor da vida do nosso companheiro Enor, que está aqui, da Amem, que está aqui, do Sou Cannabis, que está aqui. E tudo que a gente faz, a gente desonera o SUS, a gente acolhe, a gente tem um trabalho de acolhimento, de fornecimento e, inclusive, algumas associações vão muito para além. Aliás, todas as associações vão para além de fornecimento de óleo. A gente, o Enor, ele tem parceria com o MST, que ele recebe, em troca de um treinamento que eles dão lá, ele recebe alimento, toneladas de alimento que ele retribui para a comunidade que ele está inserida, que a associação está inserida. A Maria Flor tem atendimento, lá em Marília, ela tem atendimento gratuito para diversas terapias. Eu acho, eu não lembro exatamente o número, mas, assim, cerca de 700 por semana. Enfim, eu não vou me alongar muito nessa parte, mas, assim, só para deixar registrado que o que vocês vão ver agora, que é um trabalho lindo, que a APEP faz, é absolutamente proibido, é absolutamente desprotegido, inclusive juridicamente. A sentença que a gente tem, a Anvisa recorre, a União recorre e a gente não consegue nem oficializar alguns projetos de pesquisa que estão em andamento. Então, vamos lá. A APEP existe desde 2014, pode passar. E aí era o slide que eu estava falando antes, que eu queria falar, eu queria ir para além, eu tenho um texto que, se der tempo, eu vou ler que fala sobre sustentabilidade. Porque, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do social, do econômico, do ambiental, mas eu acho que vai para além disso, eu acho que vai para um lugar de afeto, onde a gente consegue cuidar tanto dos colaboradores da APEP, que é o que a gente se preocupa com a saúde deles, a gente teve um mutirão para cuidar deles, a gente tem 70 funcionários hoje com atendimento médico, psicológico, inclusive educação. A APEP paga 50% dos colaboradores que estão cursando universidade. Pode passar o próximo. A gente pensa, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando também de uma plantação que exige água. Então, a gente planta água. A gente tem o objetivo, a gente já plantou cerca de 2 mil plantas nativas, o objetivo é chegar a 5 mil, porque o terreno onde a gente ocupou o espaço da plantação era pasto. Então, hoje eu entendo que não adianta você ter terra, não adianta o MST, por exemplo, ter só terra. Você precisa de muito dinheiro para você regenerar terra, porque se você jogar uma semente hoje na terra, ela não nasce em uma planta. Você precisa ter dinheiro para comprar substrato, você precisa ter dinheiro para implementar a mão de obra. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando também de regenerar todo um espaço. Pode passar. Esses são os números da APEP em 2022, quando a gente entende que tudo que a gente... Esses números, a gente está fazendo tudo isso ilegalmente. Então, assim, é tanta hipocrisia a gente pensar que a gente fornece mais de 30 mil óleos. Isso ano passado, mais de 30 mil óleos. A gente tem cursos onde a gente formou mais de 500 alunos, consultas médicas, pode passar, associados. Esse é uma... Todo o cultivo que a APEP faz hoje, e sempre lembrando, ilegalmente, é totalmente rastreável com QR Code, é tudo informatizado, pode passar. A gente atende, por mês, cerca de 13 mil pessoas. Lembrando tudo ilegalmente. Mais uma. Ilegalmente também, a gente concede isenção para os pacientes que não podem pagar, porque grande parte das pessoas, um frasco ainda custando 180 reais, ele ainda é muito caro. Então, a gente está no nosso limite de isenção, de gratuidade para pessoas que não podem pagar, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar em sustentabilidade econômica e financeira da organização. Porque a gente tem uma folha de pagamento, a gente tem aluguel, a gente tem uma série de coisas, e a gente não recebe um tostão, um centavo de ninguém. É nós por nós. Então, assim, a gente... Isso também é sustentabilidade, porque se de um lado a gente desonera o SUS, porque quando chega pessoas que não podem pagar... Inclusive, quando chega judicialização, querendo judicializar o óleo da APEP, eu falo não, vem cá, quanto você pode pagar? Eu tiro ele da... Já tiveram dois casos recentemente que eu falei, não, não judicializa, não, vem cá, vai te dar muito trabalho, quanto você pode pagar? Não pode pagar nada, então está. Mas isso tem um limite. Pode passar. Outro projeto que a gente tem, que a gente tem uma parceria com o Centro de Responsabilidade Socioambiental de Argem Botânico, que eles fazem um contraturno de educação profissional com jovens em estado de vulnerabilidade da favela da Rocinha. Então, 10 das 12 pessoas que trabalham hoje no acolhimento da APEP são jovens que estão no seu primeiro trabalho e são da Rocinha. Então, é muito bonito quando você vê os relatos deles falando que, antigamente, a visão que eles tinham das drogas era uma. Então, quando eles vão lá trabalhar com a gente, são mais sementinhas de agentes transformadores para dentro das comunidades. Então, é um projeto que eu tenho. E recomendo a todo mundo, lá do Rio de Janeiro, que precisarem de mão de obra, vão até o CRS, porque são jovens que já vêm prontos profissionalmente, são muito responsáveis e são jovens em estado de vulnerabilidade com o seu primeiro meio. Isso é uma coisa muito importante, é um trabalho muito bonito. Pode passar. E, proibido também, a gente tem 10 instituições com pesquisas em andamento com plantas e óleos da APEP. Pode passar. E quase foi proibido pelo CFM a gente produzir eventos, mas nós produzimos três seminários internacionais patrocinados pela Fiocruz, que é um braço do Ministério da Saúde, que é um proibido também. E, continuando, proibido a gente faz programas educacionais, a gente distribui sementes, a gente distribui plantinhas, a gente ensina as pessoas que querem a produzir os seus próprios medicamentos, inclusive médicos que a gente leva lá na fazenda para eles terem contato com as plantas e entenderem como que funciona. Eles ficam encantados quando eles veem aquele mundo de plantas, o laboratório, como é feito o remédio. Então, os médicos são profissionais que têm sido muito parceiros e muito importantes nessa questão da desmistificação do tema. A gente pauta muito a mídia, é um tema polêmico que deve vender muito jornal, então, toda hora esse tema está nas mídias. Pode passar. E queria aproveitar e fazer uma... Vender o meu jabá. A gente está com um documentário no Globoplay, que é o Outro Mundo de Sofia. Inclusive, Julita, presente, participação especial. Assista. Então, quem puder, quem não puder assistir, dá um play mesmo para a gente ficar no top 10, porque a gente tem feito esse filme como mais uma ferramenta de mobilização social. Eu estive, semana passada, na favela da Maré, exibindo. Esse filme foi muito bacana, porque os próprios usuários em situação de rua participaram, ocupando desse debate, tirando as dúvidas. Então, eu acho que é mais importante que assistir, às vezes, é a gente tentar organizar essas mobilizações nos espaços onde esse assunto não chega. Eu acho que eu coloquei um... Se puder colocar o vídeo. E esse é o slide que eu sempre finalizo as minhas falas, para dizer que Luther King, eu acho que, para as associações, é sempre a nossa inspiração, porque eu acho que a gente tem o dever moral, de verdade, de desrespeitar essas leis que são injustas. Gente, muito obrigada. Eu pedi para eles colocarem o trailer do Mundo de Sofia. Me chamam de Sofia. Meu mundo não é como o de outros meninos da minha idade. Cada médico falava uma coisa. Foi uma época que Marcos brigou com Deus. No meio da noite, ele me acordou para falar que tinha descoberto que a maconha podia ajudar nesse controle de convulsão. O que eu estou defendendo é que maconha não é remédio. Maconha não é medicinal. Não tem pesquisa porque é proibido e é proibido porque não tem pesquisa. É mentira que não tem evidência. Tem muita evidência. A maconha é uma planta que tem usos medicinais, usos terapêuticos. A ciência não tem que ter muros que estão baseados em legislação. No Rio de Janeiro, uma família conseguiu a autorização da justiça para cultivar maconha em casa. Como é que as pessoas podem ser contra o tratamento da patologia de outra pessoa? Isso não faz o menor sentido. A primeira notícia é que tinha plantação de maconha. A gente está aqui não é para querer fazer uma panaceia, para sair plantando. A gente está aqui pedindo para ser regulado. Polícia no portão, polícia no portão. Fuzil, arma, pistola e tal. A gente recebeu a denúncia que tem plantação de maconha. Maconha tem muita. Eu faço um ato de desobediência civil. Ele tem duas alternativas. Ou ele prende ou ele libera. As pessoas periféricas têm muita curiosidade em relação à maconha medicinal. As favelas conhecem somente a guerra que a maconha gera. A guerra às drogas é praticamente um álibi para matar e encarcerar gente pobre e negra. Cannabis é medicinal e maconha é recreativo. Isso é uma grande besteira. É a mesma planta. Não é que o evangelho tem esperança. O evangelho é esperança. A cannabis, ela tem, pela sua imensa variedade genética, ela é extremamente bem posicionada para a medicina personalizada, que é o futuro da medicina. Meu nome é Sofia. Eu tenho 13 anos. E esse é o meu mundo. Não faz sentido uma regulamentação onde uma pessoa está lucrando e a outra está sendo presa. Bom, então, dando continuidade, eu passo a palavra agora para o Ney Strozak, advogado e integrante do setor de direitos humanos do MST. E aproveito rapidamente para manifestar nossa solidariedade ao MST e esse processo de caça às bruxas, que está sofrendo e vivenciando com essa CPI dos horrores que está rolando para agora. Muito obrigado. Inicialmente, quero agradecer imensamente a contribuição e a coordenação da mesa pela Vanessa do Jesus. A Margarete, por esta brilhante, gigante exposição. E agradecer também a Luciana Zafalon, ao Cristiano Marona e ao Justo, esta grande organização que tem contribuído de forma decisiva para o avanço da compreensão e da humanização do ser humano. Porque o sujeito que pensa que maconha ou canábis é coisa do diabo é meio ser humano, né? Que não compreende a dimensão de uma planta que pode salvar vidas. E faço a homenagem também ao Paulinho, o prisioneiro pela saúde, lá em Santa Catarina. E, assim como o Paulinho, devem ter outros presos em razão do cultivo da canábis. A todos eles, a todas elas, nossas homenagens e devem ser consideradas e considerados prisioneiros pela saúde do povo. Lá na minha casa, também alguém fez uso da canábis medicinal. Meu pai, depois de 15 anos com mal de Parkinson, nos últimos 4 anos, foi a canábis que conseguiu minorar os efeitos do mal de Parkinson. E, naquele momento, nós não tínhamos ainda o acesso a uma produção com preço razoável. Pagávamos 600 reais o frasquinho. Porque não havia e não existe, até hoje existe agora, por decisões judiciais, a autorização para o plantio, para a industrialização da canábis. E, nesta mesa, três grandes temas se interligam. O encarceramento em massa, por conta da falácia da guerra às drogas. A reforma agrária. E o uso da riqueza da canábis. Esses três temas se interligam aqui nesta mesa. E, evidentemente, meu assunto e minha tarefa aqui é falar um pouco, a partir do mundo que eu faço a minha militância, como advogado, mas também militante, que é a agricultura familiar. Minha família, eu sou de uma família de camponeses do sul do Brasil. Até 93, éramos sem terra. E, em 93, minha família foi assentada num projeto de reforma agrária lá no Paraná. E, então, falo da condição de filho de camponeses. E a agricultura, especialmente do sul, tem dois grandes modelos, assim, que é possível nós visualizarmos. Ao pensarmos a produção da canábis, que é o tabaco, e a produção de uvas. No sul, a produção do fumo é, basicamente, da agricultura familiar e das cooperativas. E a uva, para fabricar o vinho, também. Mas, a produção do fumo, do tabaco e também da uva, encerram em si dois grandes dilemas. A produção do tabaco, do fumo, traz consigo o autouso do agrotóxico. E o autouso do agrotóxico para a plantação do tabaco, acarreta, em especial, ao homem, a partir dos 55, 60 anos, uma depressão gigante. E que conduz o homem, porque é ele que passa o veneno, ao suicídio. Nas regiões da produção do tabaco, no sul, o índice de suicídio, a partir dos 55, 60 anos, é altíssimo. E a Souza Cruz, que é a maior, que se enriquece com o cigarro, esconde. Existem diversas e diversas pesquisas indicando este gigante índice de suicídio no camponês, no sul, na região de produção do tabaco. E a produção de uva, dentro de si, tem o trabalho escravo, descoberto agora. Uma vergonha para o vinho brasileiro. O vinho tinto com trabalho escravo, de pessoas do Brasil inteiro levadas para lá. Então, falar de produção de cannabis, necessariamente, precisamos pensar e refletir sobre o uso da terra. E o uso da terra no Brasil, de acordo com pesquisas e o índice de GINE, que é um índice utilizado pela FAO e pela ONU, esse índice indica que, no Brasil, 1% das pessoas detém a posse de 46% das terras agricultáveis aqui no Brasil. É a maior concentração de terras do mundo. Aliás, o Brasil só perde para o Paraguai no índice de concentração da propriedade. Mas, no Paraguai, os maiores proprietários são brasileiros, os brasiguaios. Portanto, o Brasil, em termos internacionais, é o povo que detém a maior concentração das terras. Se vamos falar da produção de cannabis, nós vamos falar do uso da terra. E é importante e é evidente que, tanto o encarceramento, reforma agrária e o uso da riqueza da cannabis trazem consigo um grande preconceito. Preconceito gigante. Infelizmente, no assunto da cannabis, me parece, como bem disse o Paulo Teixeira, nós estamos avançando e a sociedade, especialmente a sociedade urbana, e é onde está a maior concentração das pessoas aqui no Brasil, está compreendendo que este assunto não pode ser deixado para amanhã. graças a Deus, avança de forma progressiva a compreensão. Porque, no fundo, no fundo, toda a família terá alguém que vai fazer uso da cannabis em algum momento da sua vida. Quando as pessoas passam ali dos 70 anos e essa condição vem com muita velocidade, toda a família terá alguém que vai usar o cannabis para se socorrer no final da vida. Isso impõe para nós, então, no meu caso, falar um pouco sobre como é que projeto nós podemos pensar na produção da cannabis. E não há outro projeto a não ser a produção e a valorização da agricultura familiar. A organização da produção em cooperativas. Porque, na cooperativa, nós podemos controlar o uso da terra, aumentar a renda da agricultura familiar e impedir com todas as forças o uso do pesticida, do agrotóxico. Pelo menos esses três elementos, agregar renda ao camponês, controlar o uso da terra e impedir o uso do agrotóxico, nas cooperativas é possível. E este é o modelo que a agricultura familiar, não apenas o MST, apresenta e lutará para que assim seja. Para a nossa sorte, o conceito, o padrão, o projeto para o futuro da cannabis está sendo debatido agora. E é fundamental que todas as pessoas envolvidas na discussão e na construção do projeto se empenhem também para que, de norte a sul, leste a oeste, a produção fique a cargo da agricultura familiar. Porque a riqueza da cannabis é tipo petróleo. Nós ainda não sabemos qual é o número de benefícios que a cannabis pode trazer para o ser humano. É tão vasta essa riqueza, igual o petróleo. Portanto, devemos lutar com todas as forças para que a produção fique restrita, em especial para as cooperativas dos camponeses. E que a produção não seja apenas a produção da matéria-prima. É essencial que haja nessas cooperativas uma agroindustrialização, que tenha produção, que tenha o cultivo, que tenha a colheita, e que a cooperativa faça a industrialização do produto e repasse ao... As empresas vão comercializar, as associações de comércio. Mas o plantio, o cultivo e a colheita e a industrialização fique com a cooperativa. Para daí impedirmos, como no fumo, que tem apenas a Sousa Cruz, e uma que outra aí, das multinacionais que controlam, daí compram a matéria-prima, industrializam essa desgraça do cigarro e vendem, ou do vinho. Se bem que no vinho, também, a agricultura familiar é a que controla a produção, a industrialização e também a comercialização. Comercialização menos. Mas a produção e a industrialização do vinho é da agricultura familiar. E o projeto para a cannabis deve passar pela luta das cooperativas produzindo, as cooperativas colhendo, as cooperativas produzindo o óleo e os outros produtos. E aí, repassando para a comercialização. Então, encerrando essa minha breve fala, porque temos outras várias mesas aqui, ainda na parte da tarde, apenas este apelo. também pelo MST, mas, fundamentalmente, pela agricultura familiar brasileira. E nós já temos experiência, em especial no Nordeste e também em outros estados, da produção. E a produção, é verdade, ela terá que ter um controle quase absoluto, por conta do outro uso, enquanto nós não conseguirmos, enquanto sociedade, abolir o tipo penal e a proibição do plantio e do uso, o que é uma loucura se pensarmos enquanto seres humanos. Enquanto isso não ocorre, a produção terá que ter um controle quase absoluto. Mas que, no projeto da cannabis, seja inserido, e já está inserido, que a produção fique a cargo da agricultura familiar, via cooperativas. Porque é ali que nós teremos, então, valor às famílias, o uso da terra e o não uso do agrotóxico. Encerro por aqui. Muito obrigado. Agradeço, então, ao Ney, à Margarete. Devido ao adiantado da hora, nós propomos que agora a gente dê início à próxima mesa e depois a gente faz um debate, considerando, inclusive, as pessoas que se inscreveram no período da manhã. Isso. Aí a Natália entra depois também. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado. Aplausos. Obrigada. 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 Boa tarde, senhoras e senhores, dando continuidade aos nossos trabalhos nesta terceira mesa de discussão intitulada Reparação Histórica, Justiça Social e Tributação, chamamos para compor a mesa, a senhora Lívia Cazeres, coordenadora geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial da Senad e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Convido também a senhora Eliane Barbosa, ela é professora da Universidade da Integração Nacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e é coordenadora do Centro de Estudos em Justiça Econômica, Desigualdades e Reparação. Convido também para fazer parte desta mesa a senhora Caroline Bispo, da Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Convido a senhora Gabriela Barros de Luca, ela é advogada. Convido também o senhor Gabriel Elias, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. E para mediar esses trabalhos, eu convido a senhora Érica Lula de Medeiros, da Plataforma Justa. Neste momento eu passo a palavra e a condução dos trabalhos à senhora Érica Lula de Medeiros, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todas e a todos e a todos. Estão dando sequência aqui, como somos muitos e queremos muito ver os palestrantes, vou ser rápida. Só para falar rapidamente que a ideia, como vocês estão vendo, da programação do nosso evento é conseguir deixar nítido as várias nuances desse debate de regulação da cannabis. E aí a ideia dessa mesa é pensar reparação histórica, justiça social e tributação, considerando o que a gente está vendo desde a manhã, que a guerra às drogas no Brasil e o peso da violência que o proibicionismo e que a não regulação traz têm sujeitos atingidos por esse proibicionismo e por essa guerra bem definidos. Como o Margareth estava falando em outros aspectos na mesa anterior, a gente tem muitas evidências, não faltam evidências de pesquisas e da realidade do Brasil que se impõem sobre esses sujeitos e sobre essa dimensão de reparação de justiça histórica e de tributação. E a ideia é, essa mesa aqui é maravilhosa, a ideia é poder ouvir um pouco de que a gente tem representantes de pessoas que estão hoje no executivo, no legislativo, na sociedade civil, pesquisadoras. Então, estamos empolgadas para ouvir e provocarmos esse debate. E aí, já adianto que, como a mesa anterior fez, a gente vai abrir para o debate e para intervenção no final da próxima mesa, pelo horário. Então, a gente vai, para fazer com que vocês fiquem também até o final, mas para a gente conseguir concentrar todas as intervenções ao final. Certo? Então, para começar, queria passar para a Caroline Bispo, representante da Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Obrigada, obrigada a todos, todes. E eu acho que é sempre importante estar pautando, então sinto falta do todes nas mesas. Então, é inteiramente a gente falar que a luta e as discussões devem abarcar todas as pessoas. Então, infelizmente, boa tarde a todos e todas, sentindo a ausência de todos nesse espaço. Agradeço a todo... Vou agradecer a mesa por estar aqui. É muito importante estar com vocês. Matar a saudade de Liv, então, que eu fico viajando no Instagram e mandando os mil coraçãozinhos de tão orgulhosa e importante esse lugar e estar aqui, saber que a nossa luta continua e que a gente não está sozinha. Então, saúdo a mesa na pessoa de Lívia Cazeres, agradecendo também ao Justa, na pessoa da Luciana Zafalon, que me fez esse convite, mas, principalmente, e também do diretor Ricardo Cap, que se comprometeu a estar dez dias em Cruzeiro do Sul no último ano para entender a criminologia cultural a partir da etnografia, a partir do olhar empírico de vivenciar, morar em uma cidade sem transporte público. De vez em quando a gente não tinha nem sinal na cidade, mas é entender que é uma cidade que tem o maior número de mulheres negras. Então, eu agradeço ao Justas não só por esse evento, não só pelos convites e parceria, mas também de ter um diretor disposto a vivenciar o que escreve. E, por isso, ele não está aqui com a gente, está aí vivenciando outras pesquisas e eu acho sempre muito importante. Antes de começar a falar, eu sempre acho muito importante... Não é minha música, não, gente. Não tem nada a ver comigo. Porém, eu ia comentar exatamente isso, não julgo, mas acho muito importante que quando eu começo... Ai, só um minuto. Vou só iniciar aqui. Eu pedi 15 minutos e aí eu já falei uns dois, então eu vou contabilizar. Obrigada. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Mas todas as vezes que eu começo num espaço, eu acho importante, inclusive, falar de que lugar eu falo, de onde eu estou falando, de onde eu venho, de onde eu estive e, principalmente, de onde eu estou agora. Eu sou advogada, sou criminóloga, especialista em direito penal e, atualmente, faço uma pós-graduação em políticas públicas e gênero e, finalizando, em nome de Jesus, até o mês que vem, o mestrado de segurança pública e segurança pública na UF. Por que é importante falar sobre a parte acadêmica? Porque, de agora para frente, vai vir a parte política. Vai vir um lugar que é o meu trabalho de base, que é o trabalho em que constitui tudo o que eu necessito estudar e escrever. Legitimamente, das ausências, a gente finge que não existe, é necessário ainda que eu esteja em lugares, esses lugares, para poder começar uma fala, legitimando, academicamente, para poder chegar no meu trabalho de base. Partindo daí, eu começo a minha militância e a minha advocacia como advogada das manifestações. Eu queria também agradecer muito, muito mesmo a todo mundo que está fazendo esse trabalho funcionar, que é a equipe de trabalho, o qual ainda é umas pessoas invisibilizadas. Então, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para todo mundo que está fazendo esse evento, se é possível. Desde os tradutores, a galera que está servindo, a galera que está na mesa, as meninas da fotografia que têm que ficar se jogando para baixo e para cima para tirar foto boas. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, a gente só consegue ter um evento bom e potente porque a gente tem vocês por trás. Então, muito obrigada. Continuando a partir daí, a minha militância e a minha advocacia começam quando as violações durante as manifestações, as pessoas gritavam, chama bispo. E eu ia para a delegacia, sorri, sorri para que aquela pessoa não fosse autuada. E, infelizmente, políticas de sorrisos fazem uma diferença. Por que fazem uma diferença? Porque a maioria da galera que ia para a delegacia era a galera de comunidade, era a galera preta, era a galera que ninguém ficava para defender, era a galera que não ia sair reportagens sobre elas, era a galera que não tem documentário sobre elas. É assim como a gente vê as pessoas sendo invisibilizadas na vida, a gente tem as pessoas invisibilizadas também na militância. E, por isso, é sempre importante a gente estar pautando todas as pessoas que me conhecem. Eu peço para que vocês anotem bastante, que eu vou falar bastante referência aqui. E é por isso que, em todas as minhas falas, eu gosto de referenciar quem vem fazendo esse trabalho, porque nossos passos realmente vêm de longe. Mas, se a gente não observar quem está do nosso lado, a gente não avança. A gente percebe o que veio para trás, mas a gente não consegue avançar fazendo a mudança o qual a gente espera. E aí, logo depois das manifestações, eu virei advogada na Redes da Maré. É uma organização no estado do Rio de Janeiro. Sou a primeira advogada de segurança pública do Rio de Janeiro, de uma organização não governamental, que é uma ONG dentro da comunidade da Maré. A Maré é conhecida como o Complexo de Marés, porque são... Complexo de favelas, desculpa, porque são 16 favelas que compõem esse complexo. O meu trabalho, como advogada de segurança pública, era muito doido, porque foi como a gente começou, fui a primeira, e quem é o primeiro sempre é meio complexo começar as coisas. Vocês sabem muito bem disso. Então, o meu trabalho era entrar junto com o Caveirão durante as operações policiais para impedir violações dos moradores. E, no dia seguinte, estar com a minha sala, dentro da comunidade, com as portas abertas de oito a meio-dia, para que os moradores pudessem vir relatar as suas violações. Além, é claro, a gente tinha a busca ativa logo depois das operações policiais. A gente ia tentar localizar dentro da comunidade pessoas que tinham algo para poder relatar. É muito complexo, e aí é muito necessário estar nesse lugar para falar que pessoas, muitas das vezes, não se veem como sujeitas de direitos. Elas se veem como sujeitas de deveres. Mas, muitas das vezes, sujeitas de direito é difícil. É difícil você conseguir entender e explicar para alguém que ela não tem que sair de casa durante uma operação policial para não perder o emprego. É muito difícil você ver uma mãe que vem correndo do trabalho porque, durante uma operação policial, a escola libera as crianças para casa. Porque o Estado não quer ter responsabilidade pelo seu próprio ato de entrar dentro de uma comunidade. Então, ele libera as crianças, independente de qualquer coisa. Então, se a gente não fala sobre isso nos espaços, a gente continua falando da gente para a gente. E por que agora eu vou começar já a chegar na Elas Existem? Logo depois de trabalhar com mulheres que eram, basicamente, ou mortas ou violadas, eu passo a trabalhar com mulheres encarceradas. No Rio de Janeiro, do ano de 2013 para o ano de 2014, o número de mulheres encarceradas passou de 1.314 para 4.215. Durante um ano, a gente teve mais de 300% no aumento. E é óbvio, tivemos as manifestações de 2013, tivemos a Copa, não queríamos a Copa, tivemos várias outras questões que não pudemos observar. Afinal, para manter uma cidade limpa, a gente sabe exatamente quais são os corpos que não são aceitos. Quais são os corpos que a gente tenta invisibilizar. E qual é a forma de invisibilizar? É encarcerando. Porque, infelizmente, os muros das prisões não servem para manter as pessoas lá dentro. Elas servem para que a sociedade esqueça que essas pessoas estão lá dentro. Porque, depois que essas pessoas são jogadas ali dentro, a gente pode até discutir aqui, mas a gente não fala quem são essas pessoas. E aí eu ia falar da Elas Existem. Depois eu tenho os folders, se vocês quiserem, e eu compartilho para vocês sobre o nosso trabalho. Mas, muito mais do que isso, e aí eu só tenho umas sete minutos, eu gostaria que a minha fala fosse para um outro lugar. E, por isso, a importância de trazer para vocês de onde eu saio. A importância de falar para vocês de que eu gostaria que vocês também saíssem. Porque é a primeira vez que eu entrei dentro de uma unidade prisional, não como uma advogada para o atendimento, mas, como uma pessoa da sociedade civil que quis entrar para ouvir aquela mulher, a primeira coisa que eu pedi foi para olhar o vaso sanitário. A primeira coisa foi o banheiro, entre aspas, e era o buraco no chão. Ainda hoje, em diversos lugares, é o buraco no chão. Depois daquele dia, eu passei a dar um valor extremamente necessário na minha vida de sentar no vaso. É uma coisa que a gente nem pensa, mas só de poder sentar no vaso sanitário. Imagine alguém que tem que ficar três anos fazendo suas necessidades. Homem, uma vez. Mulher, duas. Não é uma vez. É uma necessidade. Mulheres, duas necessidades. Agachando diversas vezes no dia. E aí não tem papel higiênico. Outra perspectividade que eu passei a ter depois que eu entrei no sistema prisional, que não é só o absorvente. Que não é só a preocupação de que as mulheres precisam de um absorvente, mas é do papel higiênico. É do sabonete. É do que eu tenho fibromialgia e, entre outras coisas, o tempo muda muito comigo. Eu estava conversando isso com a Erika e, desde que eu cheguei aqui, a minha perna não para de ficar toda grossa e eu toda hora tenho que passar hidratante. Imagina. É realmente pensar na dignidade humana em lugares como Curitiba, que o frio fica insuportável, ou em Restinga Seca, em Rio Grande do Sul, que fica abaixo de dois. Como a população carcerária enfrenta isso? Porque a minha preocupação não pode ser apenas absorvente. É entender que a maioria das questões que eu discuto aqui fora, eu estou discutindo lá dentro também. E a necessidade, inclusive, e por isso eu vou entrar na minha fala e eu tenho cinco minutos, para poder dizer que hoje, ao longo dessa manhã, eu fiquei pensando o que poderia trazer de diferente para vocês. Eu amo falar delas, existem. Se vocês me derem três minutos depois a mais, eu volto e falo. Meus olhos brilham, vocês vão sair apaixonados e vão entender o porquê eu faço o que eu faço. Contudo, a primeira coisa é, essa mesa, eu queria muito primeiro parabenizar também a Iniciativa Negra por uma Nova Perspectiva de Drogas, que lançou, nesse mês, uma pesquisa sobre Iniciativa Negra por Direito, Reparação e Justiça. E aí, parabenizar na pessoa, na coordenadora das vocas, que vive por aqui em Brasília, então vocês devem encontrar muitas vezes, Juliana Borges, por esse trabalho e a necessidade de se falar. A construção delas existe, parte muito também dessa construção de entender quem são as pessoas que a gente fala. No momento que eu olho a minha volta e todas as pessoas são iguais a mim, tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa nessa luta contra opressões que está errada. Porque passa a não ser contra opressões. Passa a ser sobre manutenção de privilégios. Passa a ser sobre quem eu quero que continue nos lugares de poder. ainda que eu fale, que queira a mudança, quem a gente quer. Na Elas Existem, hoje, a gente tem 21 mulheres trabalhando. E dessas 21 mulheres, a minha, são sete mulheres que saíram do cárcere. A minha gestora administrativa do Acre está de tornozeleira. E todo mundo, como assim? Ela vai trabalhar, ela está com o cartão da Elas Existem. Mas, se eu não acreditar, não vai ser o bolsonarista que vai acreditar. Se eu, da militância, não contratar, não vai ser essa galera que vai contratar. Se eu não começar a capacitar... E aí eu tenho um projeto chamado Fortalecendo Multiplicadores, onde a gente trabalha para fortalecer. Você não vai andar assim. Você não vai estar nesse lugar vestido assim. Porque, infelizmente, eu sou levada a sério quando estou de salto alto. Infelizmente, eu tenho que escolher o meu cabelo para os lugares que tenho que estar. E isso é estrutural. Mas, esse estrutural, a necessidade de usar a política de constrangimento para falar sobre isso. Que eu adoraria estar aqui de ao estar, mas eu não posso. Porque a minha fala só é respeitada, infelizmente, em determinados lugares que a estrutura vem trazendo. E essa estrutura a gente debate no outro. E a gente não debate na gente. A gente não debate entre os nossos. E, por isso, eu falei sobre a Iniciativa Negra, pedindo para que vocês façam o download da pesquisa da iniciativa, porque não foi o que eu falei. E aí, com esses dois minutos finais, eu queria muito trazer nomes para vocês. Uma coisa é quando vocês entendem que a população carcerária é de maioria de jovens negros, de maioradores de periferia. Mas quem são essas pessoas? E eu gostaria muito de trazer essas pessoas para vocês. Eu tenho no Acre um caso que me chama sempre muita atenção. É da Maria Valneide. E aí é isso. Eu fiz um trabalho de escuta ativa, onde, graças a Deus, esse espaço eu posso estar de meu ao estar. E eu sento dentro da cadeia com o meu tênizinho e converso com elas. E eu posso trazer para vocês, porque, quando a gente fala eu preciso dar voz para essas mulheres, e as pessoas falam essas mulheres têm voz. E têm. Só que essas vozes estão encarceradas. Essas vozes não estão sentadas aqui. Enquanto essas vozes não estiverem aqui, eu tenho que citar nome a nome para que vocês saiam pelo menos incomodados com falta de informação específica dessas mulheres. Tem uma música do Linnick que é com nome, mas sem endereço. Eu escrevi um artigo falando exatamente o contrário. Que essas mulheres têm nomes. Que elas têm endereços, mas não têm nomes. Porque a gente sabe o perfil e o dado delas, mas a gente não para para ouvir essas mulheres. Maria Valneide é de Cruzeiro do Sul. Na verdade, ela é de Rodrigues Alves, que é uma cidade menor do que Cruzeiro do Sul. A mãe da Maria Valneide, em 1998, ela era traficante. Ela botava a droga que vinha da Colômbia numa lata, deixava no matinho, ganhava 40 reais depois, quando pegava a lata de volta. Esse era o tráfico da mãe da Maria Valneide. Depois de 15 anos, a única profissão nessa cidade para Maria Valneide era botar a droga na latinha e receber a latinha com dinheiro. Porque a cidade não empregava a Maria Valneide. O único trabalho que Maria Valneide viu em sua vida era sobre o tráfico de drogas. Que na cabeça delas era o quê? Veio um homem, vendeu por tanto, a gente vai vender tanto e está tudo bem. E era exatamente isso. E quantos de nós não compramos drogas de uma latinha da Maria Valneide? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas ainda gostam de falar que a discussão é só pela cannabis. E não é, é maconha. É maconha mesmo. A gente fuma maconha. É óbvio. A cannabis, a gente vai regularizar. Tomo óleo, graças a Deus. Minha coluna está aí. Consigo sobreviver graças ao óleo. Tenho um cremezinho. Mas é isso. Para a gente relaxar, não é cannabis. É maconha. A gente fuma maconha. E é necessidade de falar sobre isso. Porque, enquanto a gente fala cannabis, Maria Valneide vai presa. Maria Valneide foi presa com 2,2 quilos de maconha. E Maria Valneide ficou oito anos presa. Depois desses oito anos, quando Maria Valneide saiu, tudo que ela podia fazer era o quê? Continuar vendendo drogas. Maria Valneide foi presa sete vezes. Ela está na oitava prisão. E, quando a gente trabalha, ela fala é só isso mesmo, Carol. Vou fazer o quê? E eu falo, você vai trabalhar comigo. Então, hoje, elas existem. Tem uma sede em Cruzeiro do Sul para receber as Marias Valneides. Porque, vou me encerrar, tinha aqui para falar da Micaela, da Luana, da Diana, mas eu vou me encerrar, porque já passei o meu tempo, mas para dizer o quanto a gente precisa democratizar as nomenclaturas também. Para onde está indo a nossa luta? com quem a gente está falando. Extremamente necessário a gente falar do óleo. Extremamente necessário a gente falar das associações. Extremamente necessário a gente falar de tudo. Então, não vamos esquecer. A questão não é a gente parar de falar, porque a gente tem tempo. A gente tem uma rede gigante. Cada vez que a gente está junto, que orgulho a gente estar aqui fazendo trabalho junto com a reforma. Já escrevi um projeto só para a gente estar juntos. Mas é isso. O como a gente consegue, a gente tem campo. E a gente tem mais três anos para brincar nesse espaço. Não é disputa de lugar. É como não esquecer de falar. Então, vou finalizar dizendo a necessidade da democratização das nomenclaturas e da importância. Importância que a gente saia do nosso lugar. Saia do nosso lugar e olhe. Não tem uma mina trans aqui. Não conheço nenhuma mina trans que é capacitada. Vamos capacitar. Tem um monte de gente da sociedade civil aqui. Bora capacitar. Botei agora um curso de informática do zero. Vai geral fazer curso de informática. Agora, a Fetos fez uma parceria com a Elas Existem. Hoje, 14 mulheres da Elas Existem, mulheres associadas, estão fazendo... 12, não é 14, 12. Estão fazendo terapia. E aí é terapia. Que é caro para caramba, mas a gente fala o tempo todo o quanto é importante. Fechamos uma outra parceria com uma coach consultora canábica. E agora a gente vai conseguir óleo gratuito para mais de 20 mulheres. Vamos trocar o Rivotril, vamos trocar as outras drogas, esse café e essa Coca-Cola. E era isso que eu gostaria de falar para vocês. Mais uma vez, obrigada e desculpa por me estender. Obrigada. Obrigada, Carol. O duro de ouvir Carol é que sempre que ela acaba de falar, a gente fica com aquela sensação de que passaria horas e horas a mais ouvindo e aprendendo com ela. Vou passar a palavra agora para a professora Eliane Barbosa, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e coordenadora do Centro de Estudos em Justiça Econômica, Desigualdades e Reparação, que está agora recém-chegada em Brasília, no Ministério da Igualdade Racial. Professora. Obrigada, Érica. É uma alegria estar com vocês aqui nesta tarde. Boa tarde para todas, todas e todos. Luciana, Lusa Falon, muito obrigada pelo convite. A Omarona também, que indiretamente está nisso, nesse convite. Érica, é uma alegria te conhecer pessoalmente, você e a Verônica. Nós temos trabalhado juntos no outro projeto sobre reparação para a população negra na CEAR e no campo da tributação. Meu nome é Eliane Barbosa, vocês estão lendo aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, estava sediada, sou de Niterói, Rio de Janeiro, estava morando até recentemente em Fortaleza, dando aula na Unilab, e tem 20 dias que estou aqui no DF, trabalhando no Ministério da Igualdade Racial, sedida pela Unilab, como coordenadora geral de avaliação de políticas públicas. de igualdade racial, eu sou uma pessoa especialista em políticas de igualdade racial, foi o meu doutorado. Eu fiz quando eu conheci a querida Lusa Falon na FGV São Paulo. E o meu tema é muito técnico. Primeiro, gente, eu queria agradecer demais a Lusa Falon, pelo convite. Por quê? Porque eu estudo reparações, e eu estudo tributação, mas eu não estudava cannabis. E conheço uma opção de carinhas aqui, que é um assunto que eu tenho muito interesse, e daqui a pouquinho eu explico o porquê. Eu conheço essa carinha, eu conheço aquela ali barbuda, e algumas outras. Por que eu conheço esses carinhas? Porque eu assistia uma série de vídeos, no Prerrogativa, já teve o 247, sobre o tema. E por que eu assistia vídeos antes sobre cannabis? Eu sou uma pessoa, gente, de origem bem simples. Eu sou uma pessoa, porque fui bem pobre, minha família, uma pobreza com muita dignidade. Eu sou o primeiro diploma de terceiro grau da minha família. Eu tenho uma cara de novinha, mas nem tanto sou assim. Então, eu terminei minha faculdade em 94, na Federal Fluminense, Ciências Contábeis. E, desde então, eu estudo sozinha direito tributário. Sempre adorei direito tributário. Não tenho uma facilidade com direito, eu tenho agora uma irmã que é advogada, e eu trabalhei no escritório de direito tributário, eu lia toda a biblioteca de direito tributário, e eu acho que eu virei uma tributarista estudando sozinha. Porque, como eu era pobre, 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 de marré, 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 eu fiz o meu primeiro curso, tive que trabalhar, e comecei a estudar sozinha. E, hoje, milito aí na área da tributação bem. E, por que eu estou falando isso? Eu venho de origem batista. E eu sei a dificuldade que esse movimento pela legalização e descriminalização da cannabis e de outras drogas encontra na seara dos evangélicos. E essa era a minha inclinação para eu ouvir vocês antes. Porque, dentro de mim, era assim, não, mas o Cristo falava da liberdade. E por que essa proibição tão grande? Eu entendo que, na falta de alternativas de vida, na falta de emancipação política e social, o ser humano pode ficar, talvez, mais exposto ao uso de substâncias. Na falta de alternativas, a gente trabalha com a população negra, a gente compreende, eu estudo isso, que a gente, em algum momento, ou em todos os momentos da história brasileira, fomos deixados à própria sorte pelo Estado brasileiro, desde o momento em que, para cá, viemos escravizados trabalhar, construir esse país, e, no momento da libertação ou da suposta abolição da escravatura, fomos abandonados à própria sorte. E os territórios que hoje ocupamos, nós fomos expulsos para lá, com as políticas de saneamento em todos os estados do Brasil, a gente subiu nos lugares que tinham altos, como o Rio de Janeiro, por exemplo, nós subimos os morros e lá estamos, e a polícia ali entra lá de uma outra forma, o Estado chega lá hoje da forma que nós bem sabemos aqui, porque esse é um grupo de pessoas que não se equivocam. A gente sabe o que o Estado vai fazer lá, a gente sabe onde está aquela população, a gente sabe o que é destinado para ela, que é o encarceramento em massa. E mais, nós sabemos que não é a opção de vida estar encarcerado, nós sabemos o que as levam para aquele lugar. Muitas injustiças praticadas pelo Estado, e é tudo isso que a gente tem ouvido falar aqui. Então, é desse lugar que eu venho e é por isso que eu conheço essas carinhas sobre as quais eu falei aqui. Mas, ao contrário da Carol, que foi tão maravilhoso te ouvir, Carol, eu sou mais técnica, e eu quero falar de fato um pouco sobre reparações e tributação no sentido técnico da coisa. Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma estudiosa, eu acho que todos aqui somos, mas termina que esse é o meu lugar de fala em que eu me sinto um pouco mais confortável. Então, com relação à reparação, eu vejo que o movimento pela cannabis evoca bastante a reparação devida à violência praticada pelo Estado por esse braço armado, que é a polícia que invade os territórios negros, matando, apavorando, violentando, não apenas aqueles que eles entendem como praticando comportamentos ilegais, como os seus familiares, as crianças que têm morrido nessas comunidades. Então, a gente entende que reparação tem esse braço, a necessidade de reparação se desencadeia para essa reparação específica, feita necessária por essa prática injusta e ilegal do Estado brasileiro, porque a Constituição nos diz que todos somos iguais, todos temos direitos, todos temos liberdade, a Constituição nos garante isso. A gente entende que é uma igualdade formal, que a concretude dela falta muito ainda para conquistarmos, mas, no plano formal, nós somos garantidos dessa igualdade. E, na prática policial, quando ela invade as comunidades negras, da forma como faz, o Estado está indo contra ele próprio, é o que ele mesmo estabelece. Então, essa necessidade de reparação. Mas a reparação para a população negra é anterior, ela é devida em função de que o Estado brasileiro nunca tenha dado, entregado absolutamente nada para essa população. Alguns aqui, estudiosos da questão racial, compreendem, outros que compreendem a história do Brasil sabem que o projeto de branqueamento foi um projeto político do Estado brasileiro e que, na década lá de 1890, até mesmo um pouco antes, a lei de terra, a lei de terra, certamente, um dos motores que levou o Estado brasileiro a, em 1850, desenhar uma lei de terras era impedir a população negra que não tardaria, seria posta em liberdade, eu falo isso entre muitas aspas, de acessar a terra. Então, a gente tem aí essa concentração enorme de terra, como foi falado aqui agora mesmo, na mão de tão poucas pessoas no Brasil, porque o Estado também buscou impedir a população negra de acessar a terra. Então, reparação é algo histórico para a população negra e a gente precisa criar mecanismos para efetivar essa reparação. A ausência de educação, a ausência de acesso à saúde, acesso à moradia, à residência, ao território, isso é o mínimo. A gente foi vedado de tudo isso. E deu no que está dando. Aquela falta de política centenária deu no que está dando hoje, que a gente está vendo e estamos aqui também por isso. Com relação à tributação e à cannabis, eu dei uma lida em todo o material, eu até anotei aqui quais foram, vou fazer como a Carol, quais foram as minhas principais referências. As minhas principais referências foram Benjamin Leff, Marihuana Taxation, Theory and Practice. É um artigo publicado na Boston University Law Review em 2021. O documento do Justa e do Transforme, Como Regular a Cannabis, um guia prático, a sua terceira edição. Silva, Lima e Teixeira, que foi um dos primeiros textos do Brasil sobre tributação de cannabis, foi uma consultoria feita ao Senado brasileiro. e também o professor Henrique Carneiro, no seu livro Drogas, a História do Proibicionismo. Porque o Henrique Carneiro vai dar o exemplo da regulação do álcool no Canadá. E aí, lendo, eu não li só esses autores, eu li outros autores, em português e também em inglês. E fiquei com esses, porque foram as minhas principais referências mesmo. O que eu vejo é que todos os autores falam que é muito fluido e que não tem nada assim determinado do que é uma boa prática para a tributação da cannabis, porque é um movimento muito recente, a legalização, começou na Califórnia, me parece, em 2013, em Colorado. Qual foi o primeiro estado nos Estados Unidos? Colorado. Colorado, em 2013. Isso vem avançando nos próprios Estados Unidos. hoje nós temos aí uns 20 países, segundo o Guia, e até podem ter outros, porque tem alguns países, não, estados nos Estados Unidos, tem outros que, depois do Guia, porque o Guia foi feito na primeira edição em 2013, mas está atualizada de toda forma. Mas a gente tem outros estados norte-americanos, a gente tem um aí muito interessante, que é o de Evanston, é perto de Chicago, Evanston, talvez, e ele faz aí um primeiro programa com reparação para a população negra. É a primeira experiência, assim, que a gente tem notícias, que eles conseguem legalizar a cannabis, me parece que foi no ano de 2021, conseguindo aí recursos para a reparação. Reparação é um conceito muito complexo, e ele é um conceito muito amplo, ele não implica só reparação monetária, a indenização de recursos financeiros, mas também memória, reconhecimento, pedidos de desculpas, e sobre isso a gente fala num livro que está sendo publicado, que nasceu nesse nosso projeto de tributação e reparação. Então, escrevi um livro em dois meses, era um texto para discussão e virou um livro. Então, gente, o que me parece, então, como todo mundo fala que não existem práticas consolidadas de melhores caminhos para a tributação da cannabis, eu fui junto com esse autor aqui, eu acho que é o Leffy, esse que publica lá na Law Review, o Asc de Boston, pensando no seguinte, a gente pode pensar em como, que questões no direito tributário a gente pode trazer para pensar sobre a tributação da cannabis. Aí, eu fico pensando, é quase unânime entre essas pessoas que eu li, que o, com exceção desse Leffy aqui, que eu acredito a ele por isso, que a finalidade, a finalidade primeira da tributação da cannabis não deveria ser a arrecadação. Então, seria um tributo que não teria finalidade fiscal, mas extrafiscal. A finalidade fiscal, o tributo que tem a função fiscal, é aquele que visa arrecadar tributo para os cofres públicos, primeiramente, primordialmente. Extrafiscal, são tributos que também arrecadam tributos para, recursos para os cofres públicos, mas a sua função primordial não é essa, não é arrecadar tributos para os cofres primordial. Aí, a cannabis, o guia, sugere uma coisa muito interessante que é a gente começar com uma política restritiva. Então, no caso do tributo, uma política restritiva seria começar com ele lá em cima, porque aí depois pode baixar e pode encontrar o meio termo, seria mais fácil do que você, por exemplo, começar com uma taxação, uma tributação muito limitada e depois subir porque encontraria resistência na sociedade. Porém, esse documento aqui, foi o primeiro documento da Câmara, do Senado, junto com esse LEF, que eu concordo em algumas coisas, discordo de outras, eles sugerem, eles falam do perigo que é começar com uma tributação alta e elevar sobremodo o preço da substância, porque aí a gente pode encontrar a dificuldade de acabar com o mercado ilegal, acabar com o mercado ilegal, porque se forem preços muito altos, tenho dois minutos, obrigada, obrigada, Érica. Se forem preços muito altos, o mercado ilegal pode continuar em vigência e sendo procurado, a gente não consegue dar conta desse mercado ilegal. Então, eu encontrei aí uma dificuldade e uma necessidade de diálogo, eu não tenho resposta para isso, mas eu penso que esses dois caminhos apontados e todos os dois muito bem justificados é um ponto não de partida, porque já estão sendo discutidos isso, mas é um ponto importante nesse debate sobre a tributação na cannabis e eu gostaria inclusive de participar de algum grupo para a gente trabalhar sobre isso. É isso. Obrigada, é um prazer estar com você imensa. Obrigada, professora. Depois pedi para se divulgar o ciclo de debates online de tributação que a gente, final da mesa, que a gente está promovendo em julho online. Passo a palavra agora, então, para a senhora Gabriela Barros de Luca, advogada. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu estou apresentada aqui como Gabriela Barros de Luca, apenas advogada, aliás, Luca é com um C só para registrar, tudo bem, mas estou aqui em Brasília para, em breve, me juntar ao campo de vocês. Eu não posso dizer exatamente qual vai ser minha posição, porque ainda não fui nomeada, mas estou aqui por motivos misteriosos e tenho expertise no tema de política de drogas. Eu trabalho com direitos humanos, já faz muito tempo, e sou especializada em direitos humanos e saúde mental. Eu estou aqui para descrever um pouco da minha experiência observando e atuando de maneira indireta em Nova Iorque e o que eu pude perceber que as mudanças que ocorreram com a adoção do MRTA, da Lei de Regulamentação de Cannabis no Estado de Nova Iorque em 2021. Durante os últimos oito anos, eu vivi em Nova Iorque e eu trabalhei, acho que está dando um eco, Trabalhei com filantropia internacional, apoiando o ONG que atuavam na redução de danos e na política de drogas. Então, eu acompanhei de perto as discussões jurídicas e acadêmicas sobre a implementação, a regulamentação em Nova Iorque e também observei a realidade de Nova Iorque mudar ao meu redor. Eu vou iniciar a apresentação, eu tenho alguns slides, mas são mais ilustrativos, eu posso ir falando. Tudo bem. Então, a Lei de Regulamentação de Cannabis do Estado de Nova Iorque, conhecida como Marijuana Regulation and Tax Act, MRTA, ela foi aprovada em março de 2021, legalizando a produção, distribuição e o uso recreativo de cannabis no Estado. E o MRTA marcou um importante avanço nas reformas globais relacionadas à cannabis e é resultado de mais de uma década de esforços nos Estados Unidos para regular a planta. Foi um movimento que teve início em 2012, quando os estados de Colorado e Washington se tornaram os primeiros a implementar leis de cannabis e atualmente, a gente estava falando antes sobre quantos estados, atualmente são 29 das 51 unidades federativas dos Estados Unidos que têm leis de regulamentação de cannabis. e a cada nova lei ao longo dessa década pode deixar nesse primeiro, pode abaixar para o segundo, a cada nova lei são mais aprendizados e em cada caso são percebidas quais são as tensões maiores e, enfim, a regulamentação em Nova Iorque ela culminou como resultado de muitos esforços anteriores e é uma das iniciativas mais ambiciosas no mundo, dizem potencialmente, de priorizar a reparação histórica e justiça social na regulamentação do mercado. E não apenas para dentro dos Estados Unidos como para fora, para a nossa região, para o nosso país, a gente tem muito a aprender com esse esforço, eu acredito. E atualmente, muitos países estão considerando, além dos países que já têm leis de regulamentação da cannabis, estão considerando implementar leis que regulamentam. como Alemanha, Colômbia, Tailândia, África do Sul, República Tcheca, Luxemburgo, Malta e alguns outros. Seguindo a liderança do Uruguai em 2013 e do Canadá em 2018. Pode passar para o próximo. Nova Iorque, com uma população de quase 20 milhões de habitantes, chegou a ser conhecida como a capital de cannabis do mundo. mais pessoas eram presas por crimes relacionados a cannabis do que em qualquer outro lugar do mundo em alguns anos antes do marco legal de 2021. E nos últimos anos, nos últimos 40 anos, foram 1,3 milhão de pessoas encarceradas por crimes relacionados a cannabis no estado de Nova Iorque. Embora as mudanças políticas, na política de drogas para regular o mercado sejam relativamente recentes, já temos uma abundância de dados e estudos que confirmam que as experiências globais de décadas de proibição não conseguiram reduzir o fornecimento ou o uso recreativo de cannabis. O maior legado da proibição, na verdade, são os danos desproporcionais às populações socialmente estigmatizadas e excessivamente policiadas, especialmente populações negras. E o marco legal do estado de Nova Iorque é revolucionário porque ele reconhece explicitamente pela primeira vez nos Estados Unidos e pelo que eu pesquisei no mundo, o governo do estado publica na página dele um impact statement, uma declaração de impacto, onde ele reconhece que falhou e que haveria um modo melhor de fazer política. E pela primeira vez ele descreve explicitamente esse erro e se compromete a reparar os danos causados. Então, no website do governo do estado de Nova Iorque você encontra essa declaração que está aqui na tela. Eu não vou ler para poupar o nosso tempo, mas vocês podem encontrar. Basicamente, dizendo, em termos gerais, que o policiamento excessivo de cannabis teve impactos econômicos de saúde e segurança significativamente excessivos, negativos, desculpa, que afetaram desproporcionalmente as comunidades de baixa renda e as minorias raciais. E agora, para uma visão geral do MRTA, de como ele se estrutura. Ele se estrutura basicamente de três maneiras distintas, por cima. A primeira é reparar os danos da perspectiva da justiça criminal. Então, além de remover as proibições legais, ele busca reverter os efeitos da proibição no acesso a direitos e oportunidades sociais como moradia, imigração, emprego e educação. e ele cria uma figura nova no Estado de Nova Iorque, que é o expungement, que o Steve mencionou antes, permitindo que pessoas condenadas por crimes de cannabis tenham registros criminais selados ou condenações anuladas. Além disso, tem um aspecto de justiça econômica, desenvolvimento do mercado de trabalho. A lei considera o mercado chamado legacy, que são os operadores informais do mercado de cannabis e faz muitos esforços para tentar incluí-los na nova economia. Então, para tentar promover uma transição justa, o governo promove infraestrutura, aluga propriedades, ajuda pessoas a entenderem como lançar um pequeno negócio e os acompanha com programas de consultoria, mentoria, ao longo de suas experiências. Além disso, os operadores da justiça do Estado de Nova York se preocuparam em realmente diminuir as barreiras de entrada para todas as pessoas identificadas como pertencentes a comunidades empatadas ou que tiveram, de fato, experiências de encarceramento ou com familiares que tiveram experiências de encarceramento e eles emprestam dinheiro, reconhecendo que bancos não emprestam dinheiro para quem trabalha com canábis. Então, o governo dispõe de fundos para, literalmente, abrir negócios para dispensários, para cultivo. E o Estado dedicou uma quantidade enorme de recursos para isso e também de pessoal, de staff, de gestores, milhares de pessoas trabalhando em agências governamentais novas que foram criadas para regular esse mercado. além disso, também tem um reinvestimento de impostos nas comunidades impactadas. Houve uma preocupação muito grande em reinvestir os lucros do canábis, estimados em que seriam multibilionários, porque Nova York tem um mercado tão aquecido, para subsidiar as transformações nas comunidades impactadas. E eles têm um departamento que investiga quais foram as comunidades mais impactadas, então, os territórios mesmo onde estão as populações que foram mais encarceradas. E os fundos do MRTA, ele tem um fundo criado chamado Fundo de Reinvestimento Comunitário, onde 50% da receita fiscal é dedicada para promover o fortalecimento e desenvolvimento social dessas comunidades para além da política de drogas. Então, para além de capacitar pessoas e criar condições de mercado, criar oportunidades de modo geral e fortalecer comunidades nesses territórios. e tem uma agência específica do governo de Nova York que identifica quais são esses locais, que são os chamados CDIs, que é Communities Disproportionately Impacted. E esses são alguns aspectos chaves da lei de Nova York, mas agora os desafios que já estão sendo percebidos, estamos agora no marco de 20 meses pós implementação, pós adoção desse marco legal, um deles tem a ver com a falta de paciência do novaiorquino que imediatamente quer ver resultado e a realidade é que o mercado ainda não está dando muito lucro. Por quê? Por vários motivos, mas um deles é porque a cannabis ainda não foi, não existe um marco legal federal nos Estados Unidos. Então, o mercado ilegal ainda existe e ainda é muito fácil, muito mais fácil, muito mais barato comprar produtos de cannabis de operadores não licenciados, que não passaram por todo esse processo, que não pagam os impostos e as taxas relacionadas ao processo de regulamentação. Isso faz com que a competição realmente seja agressiva e a compra por produtos de dispensários regulamentados não seja tão aquecida como se esperava. Além disso, um desafio inesperado foi a proliferação do que eles chamam de gray market, o mercado cinza. Nas imagens aqui, eu botei algumas fotos de cenas muito comuns na cidade de Nova York, que são esses novos dispensários surgindo a cada esquina que não são regulamentados. Então, os dispensários regulamentados precisam manter uma certa distância de escolas, precisam ter uma série de critérios, mas esses novos dispensários começaram a surgir e se aproveitaram do fato de que as forças policiais basicamente decidiram que agora não precisamos mais policiar esse tema. Então, não existe fiscalização mais de cannabis em Nova York. E esses novos mercados estão, de uma certa maneira, ocupando um espaço que faz com que o lucro que seria destinado às populações que deveriam se beneficiar no projeto do Marco Legal acaba não chegando a eles. E aí, também tem um desafio muito grande que é definir quem pertence ao mercado Legacy. quem são os operadores de cannabis que estavam operando no mercado informal antes do Marco Legal e que agora o Estado gostaria de capacitar e de promover, de favorecer com oportunidades novas. E quem são os operadores desse mercado gray market, esse mercado mais aproveitador, por assim dizer. E o que fazer com relação a eles e como fiscalizar esse surgimento desse novo mercado sem reproduzir a lógica e os impactos da proibição. E, por fim, algo importantíssimo de destacar, e aqui eu cito Cassandra Frederick, que é diretora do Drug Policy Alliance, em uma das falas que ela fez recentemente no evento da CND, da Commission on Narcotic Drugs em Viena, em março desse ano, que muitos dos mais importantes reguladores que estiveram à frente das reformas de Nova York pertenceram, pertencem às comunidades desproporcionalmente impactadas pelas décadas de proibição e são pessoas negras, como Chris Alexander, que é diretor do Escritório de Administração de Cannabis do Estado de Nova York e foi o principal redator do MRTA, Dashida Dawson, que é diretora da nova agência governamental Cannabis NYC, que lidera a questão de desenvolvimento da indústria, e Damien Fagon, que é o diretor de equidade do Escritório de Gestão de Cannabis de Nova York. Com isso, eu encerro. Muito obrigada a todos, é uma honra enorme estar aqui nessa mesa com tantas mentes brilhantes. Muito obrigada, Luciana Zafaló e Cristiano Marona pelo convite e muito prazer. Obrigada pela atenção. muito obrigada, Gabriela. Todo mundo agora curioso para saber do mistério de para onde você está indo. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Passo agora a palavra, então, para Gabriel Elias, secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui do DF. Bom, boa tarde, pessoal. vou começar fazendo uns agradecimentos a Luciana Zafalón, Marona, Érica e toda a equipe do Justa. A Caroline Bispo começou falando sobre a experiência dela em 2013, né? E esse foi um ano muito importante para o campo da política de drogas e para todo mundo que militava, eu acho, em grande parte. Aconteceu aqui em Brasília, o CID, o Congresso Internacional de Drogas, que foi um dos propulsores de uma unificação, de um diálogo mais amplo do campo de política de drogas aqui no Brasil e aconteceu nesse ano fatídico, para tantos aqui que sempre militaram. E eu cito a Érica Medeiros porque é uma militante com quem eu milito há muito tempo já, há mais de 10 anos e tenho muito orgulho disso, então, fazer esse registro aqui também. Cumprimentar tanta gente que há muito tempo eu não vejo, Fiore, Julita, Toffoli, Toffoli que acabou de chegar nos Estados Unidos e veio direto para cá, Emílio, o Steve, que a gente estava comentando há pouco quem fez o gráfico mais citado em eventos sobre reforma da política de drogas, além de ter feito esse excelente guia sobre como regulamentar a canábis que vai ser muito útil para todos nós que militamos nessa pauta aqui no Brasil. O ponto da minha fala aqui dialoga muito com, obviamente, todas as falas que vocês fizeram e quero também fazer o registro e cumprimentar Eliane, Caroline, Gabriela, Lívia, porque, para mim, é realmente um privilégio enorme estar aqui debatendo com vocês e aprendendo com vocês, dialogando com vocês. Quero fazer o reconhecimento disso também. Porque o ponto que eu quero trazer é que é muito importante para nós trazer o enquadramento da justiça de transição para o debate sobre a reforma da política de drogas. E eu vou contar uma historinha de como isso surgiu na minha cabeça. Na Ungas, o encontro da ONU sobre política de drogas que aconteceu em 2016 em Nova Iorque, a gente fez uma pequena reunião, se não me engano, a Julita estava lá também, na sede da Missão do Brasil junto à ONU, e o Dudu Ribeiro, da Iniciativa Negra, estava falando sobre o problema do genocídio contra a juventude negra e da guerra às drogas no Brasil. E o embaixador, à época, junto à ONU, ele fez uma fala que me chamou muita atenção, que ele falou que não gostava do termo genocídio e nem de guerra às drogas, porque a guerra e genocídio são conceitos muito específicos do direito internacional e que a gente não pode usar de forma leviana. não foi exatamente esse termo que ele usou, mas foi esse o sentido da fala dele, que é um debate que a gente fez ao longo da pandemia, inclusive, sobre genocídio várias vezes, que o movimento negro já vinha trazendo esse debate há muito tempo, da importância de colocar esse tema com esse enquadramento. E isso me chamou muita atenção naquela época, que é, cara, até que ponto a gente fala guerra às drogas levando a sério ou não. E aí eu comecei a fazer um exercício intelectual mesmo de levar a sério o termo guerra às drogas. Ok, ao invés de seguir o conselho dele e evitar esse termo, eu passei a pensar, tá, beleza, o policial que chega na favela, ele tem alguma dúvida de que ele está atuando como se fosse numa guerra? Os atores do sistema de justiça criminal que atuam da forma como atuam, que foi muito bem descrito aqui nessa mesa, eles têm alguma dúvida que estão atuando numa guerra? E talvez seja o caso da gente levar a sério também esse debate e pensar como a reforma da política de drogas deve levar a sério que nós estamos realmente vivendo uma guerra, que não é uma guerra às drogas, mas uma guerra contra pessoas e contra pessoas específicas. Então, pesquisando sobre guerra, legislação internacional, como se lida com processos de guerra e superação de guerra e acabar com guerra, cheguei ao bendito termo justiça de transição, que realmente não é muito comum pensar a justiça de transição para situações que não envolvem uma guerra civil de fato. é muito comum falar sobre justiça de transição nos casos da África do Sul, com a Comissão da Verdade que foi feita lá, com os casos da redemocratização na América Latina, especialmente com a punição de militares, que é algo que nós temos que aprender também no Brasil. mas, de fato, a gente precisa mexer um pouco no conceito para conseguir trazer a justiça de transição para a guerra às drogas, mas eu ainda assim acho que faz sentido. Especificamente, uma referência que eu uso para reforçar essa tese é de que, na época, justamente em 2013, eu lembro de ver um cartaz dizendo que a ditadura nunca acabou nas periferias. Ou seja, se a ditadura nunca acabou nas periferias, significa que as periferias ainda precisam passar por uma mudança de regime. A gente precisa superar o regime que é o regime de guerra às drogas que existe atualmente no país. O que é a justiça de transição? Segundo Kofi Annan, a justiça de transição refere-se ao conjunto completo de processos e mecanismos associados às tentativas de uma sociedade de lidar com o legado de abusos em larga escala do passado a fim de garantir responsabilização, buscar justiça e alcançar reconciliação. Tem um textinho da Clara Sandoval Vilalba, é um briefing paper de 2011 que ela menciona, ela cita, eu cito porque eu acho que pode ser bastante útil para quem trabalha esse tema, ela cita quatro processos da justiça de transição. um deles já foi falado aqui, é o processo de reparação que tem como objetivo compensar as vítimas das atrocidades pelo dano sofrido, o processo de justiça que busca levar os perpetradores de atrocidades em massa à justiça e puni-los pelos crimes cometidos, o processo de verdade que visa investigar completamente as atrocidades para que a sociedade descubra o que aconteceu durante o conflito, repressão, quem cometeu as atrocidades e onde estão as vítimas, onde se localizam as vítimas, e o processo de reforma institucional que busca garantir que tais atrocidades não ocorram novamente por meio de reformas nas instituições responsáveis pela segurança e justiça. E aí, é isso, a gente precisa fazer um exercício para conseguir adaptar esse conceito ao que a gente quer, que é fazer a reforma da política de drogas. Então, no processo de justiça é muito importante e tradicionalmente no debate sobre justiça de transição a gente fala muito em punição e eu acho que faz sentido falar em punição, não nego essa parte, acho que é preciso investigar e responsabilizar os agentes de Estado que se envolvem ainda nas violações de direitos humanos durante a guerra às drogas, como execuções extrajudiciais e abusos policiais, mas é muito importante também a gente pensando justiça de transição, pensar quais instituições a gente vai estabelecer para controlar a violência do Estado. Então, uma das medidas fundamentais que já está crescendo, a gente está defendendo isso aqui no Distrito Federal, mas não se restringe a isso, é o uso, por exemplo, de câmeras corporais pelas forças policiais e mudanças estruturais no sistema de justiça. No processo de reparação, enfim, já foi muito falado aqui, eu não vou me estender muito sobre isso, porque eu não quero ser repetitivo, mas é importante fornecer reparação às vítimas das guerras drogas, incluindo apoio psicossocial, assistência jurídica, compensação financeira, programas de interação econômica no mercado regulado de drogas ou não. Como a Gabriela falou, é muito importante também que isso abarque não só oportunidades dentro desse mercado, mas também oportunidades fora desse mercado para quem não quer estar nesse mercado, mas que também precisam de alguma forma de reparação. E o processo de reforma institucional, que é reformar as políticas e práticas relacionadas à guerra às drogas, nesse caso, adotando abordagens baseadas em evidências, centradas em saúde pública, na redução de danos, na descriminalização do consumo e na regulação do mercado de drogas, começando pela cannabis. foi muito importante para mim a Gabriela ter começado falando sobre o caso de Nova York, porque ela aponta uma dimensão muito prática disso e de um dilema que pensar a reforma da política de drogas, incluindo o debate sobre reparação e justiça de transição, coloca. Em 2019, teve uma possibilidade de Nova York regulamentar a cannabis. E houve uma grande mobilização nesse sentido. Todo mundo achava que podia dar certo e a regulamentação acontecia naquele ano. Os maiores opositores à regulamentação naquele momento foram movimentos de direitos humanos e movimentos de justiça racial. Justamente porque aquela proposta de regulamentação não incluía propostas de reparação. Seria uma proposta segundo esse movimento que deixaria alguns para trás. E certamente, eu tenho absoluta certeza conversando com as pessoas que participaram do processo, que se aquela proposta fosse feita em 2019, quem seria responsável por aplicar a nova lei não seriam essas pessoas que você citou. E isso é um dilema estratégico muito importante. Nós estamos dispostos a esperar dois anos a mais abrir mão de uma oportunidade de legalizar hoje a maconha porque não inclui reparação, não inclui justiça de transição. Eu acho que é importante colocar isso também em perspectiva. como será a preparação de 2020? Pois é, esse é um dos debates. Em Nova Iorque, o movimento optou por fazer um movimento contra a proposta de legalização naquele momento, percebendo, aí sim, diferente, percebendo que havia uma oportunidade concreta de... Eles não estavam sendo idealistas, não estou defendendo idealismo nenhum aqui também, não. Eu estou falando, eles viam uma oportunidade concreta, era possível fazer uma legalização diferente. E eles foram atrás, defenderam e conquistaram uma legalização diferente, incluindo pela primeira vez a proposta de reparação concreta que foi levada pelo movimento negro. Eu já estou finalizando, mas eu acho que os processos de justiça de transição, eles já têm sido usados em contextos diferentes. Então, recentemente, a gente tem um movimento pela memória e verdade relacionada à pandemia no Brasil, que está sendo guiada por grupos de familiares de vítimas da pandemia. E eu acho importante citar também o discurso de semana passada do presidente Lula sobre transição energética e reparação pelos países que encabeçaram a revolução industrial no tema do meio ambiente. Então, que traz também um debate que é fundamental para a reforma da política de drogas, nesse debate sobre reparação, que é a questão geopolítica. Então, qual foi o papel dos países centrais, especialmente os Estados Unidos, na difusão da guerra às drogas no mundo e como isso vai ser debatido no âmbito da comunidade internacional. Enfim, eu acho que esse é um enquadramento que eu acho relevante para a gente trazer para pensar não só o fundamento da reforma da política de drogas no Brasil, o Steve falou que isso é um tema que está sendo refletido também para incluir em futuras edições do guia, que eu acho muito importante, quero reforçar a importância disso para o debate sobre a reforma da política de drogas no mundo todo, mas no Brasil muito em particular. E acho que tem uma dimensão estratégica também, que é, hoje nós não temos a maioria da população do nosso lado na defesa da reforma da política de drogas. E eu acredito que buscando formas de envolver a maioria da população, mostrando que existem políticas públicas que devem ser voltadas para a maioria da população, a gente consegue envolver de forma mais efetiva, talvez, do que pensando no lucro de empresários que podem lucrar com o mercado de cannabis. Então, colocar isso aí para a gente refletir. Isso. valeu, Tetéia. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada, Gabriel. Bom que já duas pessoas da próxima mesa se sentiram provocadas. Já estamos animados agora para a mesa de encerramento. E aí, só pedir para essas intervenções, os tradutores estavam loucos ali na fala, falando, espera aí, fala para falar no microfone para a gente poder traduzir. Não, isso de jeito nenhum foi o ataque. Eu me senti animada para a mesa de encerramento. Vem aí uma discussão do modelo regulatório que a ideia é essa mesmo. Passo, então, para finalizar, com muita alegria, a palavra para a senhora Elívia Caceres, coordenadora geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial da Secretaria Nacional de Política sobre drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigada, Érica. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando. Também queria agradecer a minha companheira, Luz Afalon, e agradecer à Plataforma Justa pela organização desse evento, em parceria com outras instituições, e agradecer ao Cristiano também. Eu acho que é uma oportunidade muito feliz a Senad participar desse debate e ser brindada com essa articulação que acho que, para nós, é muito frutífera. Espero que a gente possa colher muitos frutos dessa grande discussão e é uma honra imensa representar o executivo aqui. Então, também sentindo o peso, como a última pessoa a falar, a pessoa que está no executivo nessa mesa, queria contar um pouco para vocês sobre a coordenação que eu estou ocupando nesse momento e colocar a Senad totalmente à disposição das organizações, dos pesquisadores, das pessoas que estão fazendo ativismo em torno da regulação da cannabis e dizer que a criação da unidade que eu ocupo acho que já é uma sinalização importante do governo federal, da Senad, que é colocar o tema de justiça racial como uma pauta prioritária das políticas públicas no Brasil, a partir do novo governo do presidente Lula e tratar de forma séria, levar a sério, usando o mote do Gabriel, o tema da reparação racial, da justiça racial em todo o espectro de políticas públicas. Então, uma felicidade ouvir todos vocês, cumprimentar na pessoa de Érica, a professora Eliane, Gabriel, Caroline, minha amiga também de outras caminhadas e a querida Gabriela, que traz também a experiência bastante singular de Nova York. Então, eu vou contar um pouquinho sobre esse desafio da Senad nesse momento e tentar dizer como que a gente se insere nesse tema da regulação da cannabis. A gente está estruturando uma série de ações voltadas para a promoção de direitos de grupos historicamente impactados pela política sobre drogas. Então, a secretária Marta já trouxe vários elementos na fala da mesa de abertura, mas só aprofundando um pouquinho um dos temas que a gente tem como o grande guarda-chuva que abarca as ações da Senad hoje é o tema da justiça racial. E, nesse campo, a gente pretende transversalizar todas as ações de prevenção e reinserção, de gestão dos ativos e qualificação desse modelo repressivo que está em vigor ainda no nosso país e também de produção de conhecimento científico, de difusão de informação. Então, hoje, a agenda antirracista é um grande guarda-chuva que pretendemos capilarizar em todas as ações, em todas as metas, em todas as entregas da Senad. E aí, eu entendo que eu tenho um desafio que coloquei como um desafio pessoal, enquanto eu estiver nesse local privilegiado de produção de políticas públicas, que é de fazer uma interface maior dos movimentos negros brasileiros com a política sobre drogas. A minha visão como uma pessoa que está chegando do sistema de justiça criminal, que é o lugar de onde eu venho, e com um grande aprendizado compartilhado com os movimentos negros, sobretudo lá do meu estado, do Rio de Janeiro, é a de que a política sobre drogas é uma bolha, é um campo que está muito hegemonizado por alguns atores, por alguns discursos, por algumas metodologias de fazer política pública que a gente precisa colocar um pouco em questão para atingir o grande público da população brasileira que, como em geral no campo progressista, não se identifica com as narrativas, não se identifica com as reivindicações, não abraça esses avanços que nós estamos tentando construir. Então, acho que temos esse inicial desafio que eu estou me propondo junto com a equipe brilhante da Senad, que tem feito um trabalho muito hercúleo ali de colocar a máquina para andar nesse primeiro semestre de governo, mas esse desafio está colocado para todos nós que é fazer a interface dos movimentos negros brasileiros com a política sobre drogas. E é claro que isso também tem um tanto que ver com as diversas matizes que povoam o movimento negro brasileiro, que não é um bloco monolítico, uniforme, mas também tem seu conservadorismo, suas raízes de patriarcalismo e sua dificuldade de abraçar uma agenda antiprobicionista até porque são as pessoas negras nesse país que foram o primeiro alvo sempre. Então, um movimento que pretende construir uma agenda de cidadania não poderia, como uma decisão estratégica de princípio, abraçar uma reivindicação antiprobicionista e abraçar a política sobre drogas como o seu principal campo de batalha. Então, esse é um entendimento que eu tenho discutido com parceiros e parceiras do movimento negro e que eu acho que faz bastante sentido que a Senad induza, então, esse esforço de aproximação, de apropriação, que eu acredito que também pode nos fazer avançar democraticamente. E eu vou compartilhar também com o Gabriel, eu acho que o Gabriel colocou, assim, com muita propriedade, trazendo também da fala da minha colega Gabriela, a experiência de Nova York, a decisão política sobre como avançar, quando avançar, de que maneira avançar. E eu vou pedir licença a todos e todas para dar um passo atrás e falar um pouco sobre descriminalização, porque uma grande angústia que tem me tocado nos últimos meses na Senad, nos desafios que o Executivo tem refletido e com os quais a gente tem lidado diariamente, é como que a descriminalização também é uma questão que tem avançado pela via do Judiciário, com a pauta do R.E. 635-659, insistentemente pela ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo, mostrando uma sinalização de que quer retomar esse julgamento e o quão grave é para o Brasil que se discuta a descriminalização sem falar sobre os usuários em maior situação de risco e de vulnerabilidade, que são os usuários de cocaína e os usuários de crack. E aqui eu queria falar das pessoas em situação de rua, das pessoas que estão vivendo em hipervulnerabilidade, talvez as pessoas mais vulnerabilizadas em toda a política sobre drogas, que em geral não são pessoas que têm uma prevalência de uso de canábis, de maconha. Então, eu queria, sem fechar nenhuma solução ou proposta, trazer somente essa questão, dando um passo atrás, falando um pouco sobre descriminalização e não sobre legalização, para colocar a problemática aqui para o campo. Como que nós podemos refletir juntos sobre o acesso a direitos para esses sujeitos que talvez sejam o grupo mais violentado atualmente pela política sobre drogas. O grupo que está privado de moradia, de acesso à higiene, de segurança alimentar, que está vivendo sem o direito de ser cuidado no seu acesso à saúde, enfim. E um grupo que, se a gente restringe à discussão da descriminalização a uma única substância, pode permanecer vivenciando uma grande injustiça criminal, já que a gente está falando aqui de injustiças criminais provocadas pela política sobre drogas. E, bebendo um pouco na experiência do movimento negro brasileiro, acho que a iniciativa negra por uma nova política sobre drogas é uma liderança inegável, indiscutível, que tem pautado o tema da reparação, tem um estudo muito importante que todos já devem ter recebido, mas, reforçando, foi publicado nos últimos dias pela iniciativa sobre reparação e também um estudo bastante importante da Rede da Maré, também dos últimos dias e semanas sobre reparação, cannabis em favelas do estado do Rio de Janeiro. Eu vejo, pelas próprias falas aqui dessa mesa, que já temos um consenso bastante robusto sobre o que significaria uma política de reparação no contexto das drogas no Brasil e acho que fica para nós do Executivo compartilhar esse desafio um pouco com a minha companheira Eliane aqui do Ministério da Igualdade Racial e também com os parceiros do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que eu sei que estão debruçados sobre esse tema, a tarefa de construirmos de maneira articulada, intersetorial e participativa uma política nacional de reparação para pessoas afetadas pela política sobre drogas, sobretudo em territórios mais vulnerabilizados, em grupos racialmente vulnerabilizados. Já tem toda uma agenda que está muito clara nessas falas, eu acho que é uma agenda que é construída pelo principal movimento dentro dos movimentos negros que eu classificaria como aquele principal militante no tema da política sobre drogas que é o movimento de mães e outros familiares de vítimas da violência do Estado, essas mulheres conseguiram organizar uma pauta que passa por acesso à justiça, passa por cuidados em saúde física e mental, passa pelo seu direito ao luto, direito a enterrar com dignidade um familiar, o direito a sobreviver fisicamente a esse luto, o direito de se reorganizar com renda para a sobrevivência depois de uma perda desse porte e passa também por produção de memória, por produção da cultura negra e por valorização da história negra no contexto das drogas. Afinal, o proibicionismo tem também uma raiz racista. Nós estamos falando de uma escolha de política criminal que é uma escolha tomada no mesmo momento em que o Estado brasileiro decide não produzir um sistema de apartheid institucionalizado, mas segue ali um constitucionalismo que escamoteia a questão racial, esconde a diferença racial e vai usar o direito penal, o controle de corpos pelo sistema de justiça criminal, administrativo, pela regulação da cidade, como a maneira privilegiada de controlar pessoas negras e garantir a sua subjulgação. Então, a própria proibição da cannabis tem uma raiz histórica de proibição da cultura negra e essa história precisa também ser resgatada num contexto de uma política de reparação. Então, muito resumidamente, eu acho que a minha fala é trazer o quanto a Senad está alinhada com essa demanda e está atenta para essa demanda, procurando organizar um pouco as reivindicações, os sujeitos que estão transitando por essas reivindicações, produzindo essas novas narrativas sobre reparação na política sobre drogas, sobre uma política de drogas atenta àqueles indivíduos que foram os mais violentados pelo Estado brasileiro nessa história de racismo, proibição e discriminação e também atenta ao desafio de aproximar os movimentos negros brasileiros das discussões do campo das drogas. Então, fica o convite a todos e todas para que nos acompanhem. A Senad recentemente reestruturou o Conselho Nacional que nós entendemos que é um espaço muito importante para continuar a essas discussões. O nosso Conselho finalmente terminou as eleições e está pronto para funcionar. Esperamos a partir desse segundo semestre. Estamos fazendo eventos a todo vapor, discutindo o PPA. Então, todo o tema da regulação da canábis, eu acho, pode entrar nas competências da Senad. Nós contamos com os parceiros que estão reunidos aqui para continuar nessas tarefas difíceis que a gente não consegue, não conseguiria realizar sozinhos. e tendo como horizonte que a gente consiga entregar dentro de três anos e pouco grandes avanços por justiça racial na política sobre drogas. Era isso, gente. Muito obrigada. muito obrigada, Lívia. Uma alegria e um alento, sobretudo depois dos últimos anos no Brasil, ter um representante do Estado brasileiro com essa fala, falando de justiça racial e desse horizonte para a gente, com a convocação, não era nenhum convite para a gente se somar a esse debate. Gente, vamos... O coffee break está servido lá fora. a gente está sincronometrando dez minutos, marcado no relógio para voltar para a próxima mesa de encerramento. Certo? Então, convido vocês a irem ali fora e a voltar em dez minutos. de encerramento. 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 Obrigado. 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 E aí, boa tarde, solicitamos que retorne aos seus lugares para a continuidade do nosso evento. Mais uma vez, boa tarde, solicitamos que retorne aos seus lugares para a continuidade do nosso evento. O off-break sempre é off-break. Solicitamos que retorne aos seus lugares para a continuidade do nosso evento. A deputada está lá fora? Pois é, não é? A deputada vai medir essa mesa, não é? Não, não foi eu. A deputada vai medir essa mesa. Ela está? A deputada vai medir essa mesa. 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 Obrigado. Obrigado. Boa tarde, solicitamos que retorne aos seus lugares para a continuidade do nosso evento. Obrigado. 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 Dando continuidade ao nosso evento, boa tarde a todos, a todas, a todos e a todes. E nesta quarta mesa de discussão intitulada Qual o desenho regulatório da Cannabis que queremos para o Brasil? Nós convidamos para compor a nossa mesa, convidamos aqui à frente a deputada Samia Bonfim. Convidamos a senhora Andréa Galazzi, professora da Universidade de Brasília, UNB. Convidamos também para compor esta mesa o senhor Emílio Figueiredo, advogado e fundador da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas. Convidamos o senhor Joel Costa, diretor executivo do Instituto de Defesa da População Negra, IDPN. Convidamos o senhor Luiz Fernando Toffoli, professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Convidamos o senhor Maurício Fiori, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Convidamos para mediar esta mesa a mediadora Luciana Zafalon, da Plataforma Justa. Eu passo a palavra à senhora Luciana Zafalon, desejando a todas, a todos e a todes, um ótimo trabalho. Boa tarde a todas e todos, é uma alegria estar aqui neste momento. Celebro imensamente a realização deste evento e a calaboração de todo mundo que participou deste processo. Agradeço especialmente as equipes envolvidas, a equipe do Justa, a equipe do mandato da Sâmia, a da comissão, a equipe técnica. Muito obrigada. Para a gente, este é um momento histórico. Poder estar aqui hoje, com essa composição, com esse debate, com a qualidade das conversas que a gente teve aqui, é de fato um momento histórico e, sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Muito obrigada. A deputada diz que prefere ficar como ouvinte e se junta a gente no final da mesa. E muito nos honra com a sua presença. Camila se juntará a gente. E aproveito que a Liz está aqui também para agradecer imensamente por todo o apoio. Bom, não vou demorar, a minha fala vai ser a mais curta possível, mas não queria deixar de reforçar o convite para que todas e todos se juntem depois à parte comemorativa do nosso evento no Tetatiz, a partir das 19 horas, porque também viemos usar drogas e álcool ainda é liberado e lá poderemos nos juntar com, fazer uso do que será servido. Bom, essa mesa, ela é a única que tem uma pergunta disparadora. E é essa pergunta que eu provoco os nossos queridos e queridas parceiros e atores tão importantes dessa construção, que é qual desenho regulatório da cannabis queremos para o Brasil? Acho que o Gabriel Elias trouxe uma boa pergunta para provocar aqui o debate e começo passando a palavra para a minha querida Teteia, professora Andréia Galassi, que tem a palavra. O previsto é de 10 minutos para todo mundo. Deixa eu só botar aqui. Eu quero, por gentileza. Eu vou olhar a hora, porque daí pela hora é 22. Beleza. Gente, boa tarde para todo mundo. Eu queria muito agradecer a Lu, Zafalon e a Plataforma Justa como um todo, pelo evento, pelo convite. Enfim, é uma alegria enorme a gente estar aqui com esse debate tão necessário, com tanta coisa que foi falado desde manhã. Enfim, eu estou muito honrada de fazer parte. Então, eu te agradeço, Lu, pelo convite de todo o meu coração. Bom, eu queria, antes de começar a apresentação, só fazer um esclarecimento da minha intervenção inadequada no meio da fala do Gabriel Elias. era simplesmente para dizer que o que ele dizia com relação a esse convencimento desse debate social com relação à questão da regulamentação da cannabis, enfim, do uso social de cannabis na sociedade como um todo. Eu queria só ressaltar que a gente fez um trabalho que foi organizado na ocasião da gestão do Cristiano Marona como secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, em que o Gabriel Elias e o Maurício Fiore, que está aqui, fizeram uma pesquisa com os parlamentares dessa casa com relação à opinião deles sobre o uso de cannabis para fins medicinais. E eu disse que, na ocasião, eles obtiveram respostas que eram favoráveis. Então, eu só me lembre disso. Eu falei, puxa, a gente tem uma experiência. E que talvez tenhamos que usar da mesma experiência para trabalhar com a sociedade de uma maneira geral, com todas as suas particularidades, indiosincrasias ou o que quer que seja. Mas, enfim, era só para dizer isso, tá, gente? Então, eu peço desculpas pela minha intervenção inadequada, mas para dizer que a gente já sabe fazer um pouquinho sobre isso, que é converter os não convertidos. Bom, eu vou falar bem rapidamente, e eu trouxe o PowerPoint porque eu acho que facilitava, facilita responder essa pergunta, que é uma pergunta objetiva e que eu tentei justamente trazer respostas, respostas é bastante pretencioso, mas é trazer direcionamento sobre essa resposta de como que a gente pode regulamentar a cannabis na perspectiva da saúde pública, que é o que eu trabalho. Eu sou professora da Universidade de Brasília e o meu campo de pesquisa é pessoas que têm uso problemático de álcool e outras drogas, cannabis para fins terapêuticos, tudo isso numa perspectiva de saúde pública. Bom, e aí, então, acho que as mesas anteriores foram maravilhosas porque trouxeram esse contexto para nos ajudar, então, economizar uma série de conceituações, mas de uma maneira, quando a gente pensa numa regulamentação, a gente pensa que este sistema regulatório, estes sistemas regulatórios devem ser projetados para maximizar a saúde e o bem-estar social, facilitando o consumo de baixo risco, ao mesmo tempo em que busca diminuir tanto o consumo problemático, prejudicial, quanto a quantidade e o prejuízo da atividade do mercado ilícito. Então, é aquele meio termo que o Steve's apresentou o gráfico e, como comentávamos, é o gráfico mais utilizado, é um gráfico de 1993 e a gente segue usando, que é esse aqui, e ele é absolutamente explicativo. A gente poderia terminar a conversa por aqui e todo mundo entender qual que é a perspectiva. Quer dizer, a gente não está aqui numa discussão, e isso foi muito ressaltado de manhã, pelas falas, inclusive, da deputada Sama, deputado Glauber, enfim, que a gente quer justamente trazer o debate para uma regulamentação que esteja nesse meio termo e que não estejamos nem num oba-oba, porque o que se coloque é que, se uma vez legalizado, vai ser obrigatório o uso de cannabis, então todo mundo vai ter que usar e a gente não quer a restrição absoluta. Então, a grande questão é que estejamos nesse meio termo, que é uma perspectiva que a gente trabalha de saúde pública maximizando o bem-estar e diminuindo prejuízos pelo tráfico e pelo uso prejudicial das substâncias que, embora seja a minoria das pessoas que usa drogas com, que desenvolvem independência, mas seja a minoria, ou seja, a maioria usa com poucos problemas, mas ainda assim a gente tem que olhar para as pessoas que têm problemas relacionados ao uso de drogas. E aí tem, assim, esses dois pesquisadores, são pesquisadores que trabalham nessa discussão, o Bill Kilmer, que é um, ele trabalha, é trazendo pontos que são importantes para serem discutidos numa perspectiva de regulamentação nessa, olhando para a questão da saúde pública, e eu vou, de uma maneira bem rápida, falar o que ele aponta como sugestões que vão ao encontro do que o próprio guia, traduzido pela Plataforma Justa, encampado pelo Steve, traz também questões que vão ao encontro desses pontos aqui. Quer dizer, então, esses que estão em brancos, a proibição são os extremos, que seria equivalente àquele gráfico anterior, e o que a gente quer é pensar em medidas que são intermediárias em pequenas escalas, por exemplo, como também foi dito anteriormente, pensar em consumo associativo, pensar em como a gente regulamenta o uso adulto individual, quantas plantas eu posso plantar, quantas plantas eu posso portar, de que jeito que eu vou pensar num varejo de drogas, e aí ele faz referência ao modelo holandês. Então, ele pensa, assim, como que a gente organiza do ponto de vista intermediário numa escala que seja de menor, quer dizer assim, que não seja uma coisa ampla. E aí tem as questões que podem ser pensadas de uma maneira ampla, que é de que jeito que então nós vamos pensar nos lucros advindos desse comércio. A gente vai pensar, como foi dito em uma das mesas, em destinar a medidas de prevenção e tratamento, a medidas de reparação, quer dizer, como que a gente vai planejar, mas a gente tem que saber que a gente tem que pensar sobre isso. como que a gente vai pensar os locais, as lojas, quem são esses varejistas, quem vai obter o direito a vender. Quer dizer, então, pensando neste cenário, a gente tem que olhar para toda a cadeia produtiva envolvida na questão da legalização da cannabis. Nós vamos ficar, então, toda essa cadeia produtiva, ela deve ficar sob o Estado, quer dizer, o Estado vai ser o responsável, muito inspirado no modelo uruguaio. É isso que a gente quer? Ou a gente quer uma coisa, talvez, como o modelo canadense, que, enfim, que traz não esse controle absoluto do Estado, mas com essas implementações intermediárias numa escala menor, como eu disse, enfim, então, são pontos colocados para se pensar do ponto de vista prático de como que a gente poderia implementar. E aí são as tais perguntas, onde e quando a cannabis será vendida, que essa é a pergunta, é a questão que a gente já fala de uma maneira explícita, quer dizer, ninguém discute se vai ser, e o Steve falou isso, vai ser legalizado, óbvio que vai ser, a gente só precisa saber quando e precisamos acelerar esse processo para a gente não estar aqui ainda daqui a 10, 15 anos nessa mesma retórica, o que os varejistas poderão vender, onde os seus produtos poderão ser usados. E eu sempre gosto de falar, porque é uma questão que veio da saúde pública, que é o modelo da regulação do tabaco que nós temos no Brasil, que é um modelo de sucesso para o mundo. Então, a gente sabe regulamentar a droga, eu adoro falar isso, porque é verdade, a gente tem um case de absoluto sucesso, que é a regulamentação do cigarro, e a gente precisa pensar que esse modelo pode ser muito bem pensado e discutido para aplicar na regulamentação da cannabis. E aí tem mais uma série de questões que vão conversando com aqueles pontos que eu botei antes, que a gente vai pensar. Na produção, a gente vai pensar o que nós vamos fazer com o lucro, a gente vai pensar quem vai ter o poder para regular a promoção, pode fazer promoção de cannabis, pode fazer promoção de bebida alcoólica, que nem a gente vê no supermercado, 10 latinhas, ou hoje a promoção de... A gente compra uma latinha de cerveja por 3, 4 reais, que é menos de 1 dólar, Steve. Prevenção e tratamento, como que a gente vai pensar nas atividades de prevenção e tratamento nessa perspectiva de um cenário legalizado. Policiamento e fiscalização, não vou falar disso, porque os meus colegas me antecederam e falaram brilhantemente de como que a gente faz reparação de danos nesse sentido. Antecedentes criminais, Steve falou claramente do tipo, tem que deletar antecedentes criminais de quem for preso por crime relacionado à maconha, à cannabis, ao porte. Que tipo de produtos, a potência dos produtos, porque isso tem uma ligação direta com a questão do uso problemático, então a gente tem que pensar na potência desses produtos. A pureza, o preço e aquela velha história de oferta e demanda, quer dizer, e taxação, se eu aumento demais, eu favoreço o mercado ilícito, então não é isso que a gente quer. Quem que vai ter preferência para licença são as pessoas que foram historicamente criminalizadas, a gente vai favorecer esses grupos que foram excluídos para ter licenças para vender. E rever a política, as políticas não são permanentes. Não deu certo, arruma aqui, arruma ali, enfim. E aí eu vou finalizar, que esse estudo para mim é super legal e ilustra essa discussão de saúde pública, que foi um estudo publicado em fevereiro deste ano, na revista The Lancet Psychiatry, que mostra o cenário de países latinos com relação a países que flexibilizaram as suas leis, com relação ao aumento do uso de cannabis, ou aumento do que a gente chama de peso da doença. É um conceito que eu não vou explicar, mas significa dizer quanto aquela doença pesa para a pessoa que usa e para a sociedade onde ela vive, qual é a incapacidade que ela gera. E, de uma maneira bastante rápida, eu só vou dizer, por exemplo, no caso do Uruguai, que não foi encontrado um aumento desse peso para a dependência de maconha, o país com mais alto grau de descriminalização, barra legalização da cannabis, na nossa região. Então, eu não vou descrever, mas esse estudo vale a pena, é um estudo enorme e é muito legal e traz um alento. Eu não estou dizendo que ele é absolutamente só com dados positivos, a gente teve questões, como eu trago aqui, com relação à dependência de cocaína, mas é um estudo que traz essa referência na perspectiva da saúde pública, que tranquiliza no sentido de que, uma vez a gente, num cenário de legalização, a gente tem que olhar para a questão do aumento do consumo, sim, e a gente tem que olhar de que jeito que a gente regulamenta para diminuir o número de pessoas que podem se tornar dependentes dessas substâncias. Então, eu finalizo aqui, agradeço mais uma vez e que a gente se encontre também às 19 horas no lançamento do livro do doutor Cristiano Marona. Obrigada. Obrigada, Teteia, inclusive, pelo cuidado com o tempo. Passo a palavra agora para a professora Camila Magalhães. Boa tarde a todos, todas, todes. Queria agradecer, Cris, Marona, obrigada, Lu, a Plataforma Justa. E foi um presente para mim ler esse documento e ver um evento calcado em pilares bem sólidos e uma discussão bastante complexa. Então, tem várias linhas de pensamento aí, várias camadas a serem pensadas. E, dentre vários aspectos aí na proteção da saúde pública e segurança, eu vou falar um pouco do meu lugar de psiquiatra, eu pesquiso na área de álcool e drogas. E, depois que eu pesquisei na área de álcool, eu entendi muito um sofrimento mental na população geral, em especial, aumentada, prejuízos aumentados em populações que vivem em situação de desigualdade social. Então, o meu momento agora é olhar esse sofrimento mental, mas tentando, inclusive, questionar como a psiquiatria tem visto a saúde, o indivíduo, sair dessa lógica individualizante, patologizante. Eu acho superresponsável a gente discutir aqui que o caminho acho que não é esse. O caminho... Inclusive, eu estou discutindo saúde mental como termo. E eu penso que é essencial a gente voltar a valorizar as evidências, mas no sentido delas guiarem uma série de políticas e pensarmos na estruturação disso, porque é muito importante para a gente dar esse passo, como as mesas anteriores falaram, e a gente poder sistematizar isso. em geral, as reformas políticas no mundo e as boas práticas mostram que elas são embasadas em evidências. Elas permitem diálogos em diversas áreas e a gente escutar, não só escutar os movimentos, como foi falado, que eu achei essencial, negros, mas eu hoje, trabalhando no SEDECA, sapopemba, vejo que a escuta de vários coletivos, do que na prática acontece, as lideranças femininas, você estar diante ali, no dia a dia, de quais são os problemas para você conseguir cumprir, por exemplo, no SEDECA, as medidas sócio-educativas, muitas vezes esse jovem não tem como comparecer. A gente poderia ir até ele, mas os juízes não admitem isso como uma medida que está sendo cumprida, por exemplo. Então, tem várias coisas no dia a dia que a gente precisa ser criativo para mostrar que aqueles jovens estão cumprindo as medidas. E, muitas vezes, eles estão em enorme sofrimento, fazendo uso de substâncias. A gente viu que 70% deles fazem uso de substâncias, muitas vezes, uso múltiplo de substâncias. não pode ficar em casa com o pai, porque está ameaçado, a mãe também... Então, a gente precisa entender a complexidade, dialogar com esses grupos para a gente ter uma política que não só use de dados quantitativos, a minha área é epidemiologia psiquiátrica, e uma psiquiatria que estou chamando de psiquiatria social, mas dados qualitativos com a escuta dessas populações. Por exemplo, a gente fez um evento lá em Sapopemba para os jovens jogarem futebol na rua para a gente conseguir falar sobre redução de danos da maconha sintética, que não é maconha, e que está matando muitos jovens. Eu achava que não. Na verdade, quando falavam para mim, eu achava que era matéria sensacionalista na televisão a respeito da morte desses meninos, e aí eu pude conversar e fazer roda de conversa com eles. e eles compram R$ 2,50, achando que é maconha, muitas vezes. E aí muitos se livraram agora, recentemente, desse uso, fazendo o uso da cannabis. E eles falam, isso está me aliviando. Então, essa perspectiva de diálogo e olhar para pesquisadores como o Steve, as publicações do Fischer, do Rando, enfim, são várias publicações muito importantes que eu acho que ajudam o Brasil a pensar os pilares de indicadores essenciais, a literatura mostra de 10 a 20 indicadores essenciais, que a gente vai precisar da Senad, por exemplo, para fazer os estudos de tendência, que no Brasil foram abandonados. A gente conseguia entender prevalência, tendência de uso. A literatura que a gente fez, um artigo que eu submeti recentemente para medir subtipos de usuários de cannabis no Brasil, eu alertaria para um problema que eu encontrei analisando os dados da população geral brasileira, que é a idade de início do uso. Cinco minutinhos aqui. É um grande problema no Brasil. E eu estou até duvidando, nos meus achados, que a maconha seria um problema isolado, porque, para mim, os que tiveram problema com o uso da maconha começaram a usar cedo e faziam uso de outras substâncias ou uso pesado de álcool. Eu não estou encontrando usuários problemáticos da maconha só dela no Brasil. Esse é um dado nosso, e eu acho que não existe uma política descasada da preocupação do beber pesado episódico e o consumo precoce de álcool no Brasil, inclusive como uma forma de enfrentamento a enormes desamparos que a gente tem na nossa população. Então, eu alertaria para a gente olhar, porque isso tudo para avaliar a frequência, a quantidade, o tipo de maconha e tal, é algo que a gente já faz. Muito importante de ser medido, mas idade de início, frequência, quantidade e uso de outras substâncias concomitantes foi muito importante nos nossos achados para olhar para quem está com prejuízo de uso. sem contar quem reside em áreas de maior desigualdade social, onde não é porque só tem acesso, mas, como eu disse, a gente tem que estudar motivações para o uso. Porque, por exemplo, nesse momento que a gente viveu de enorme desamparo e de grandes sofrimentos, enfim, esse mundo em transição, super rápido, acelerado, enfim, aumentou muito o consumo do álcool, aumentou muito a hiperconectividade, como forma de anestesia, desligamento. Tenho mais um minuto? Tá bom. Então, e aí, consequentemente, qualquer uso, por diversas motivações, cada um de nós com a nossa realidade e pano de fundo. Então, estudar modos de uso, acho muito importante, por conta da literatura que se tem em relação ao consumo fumado, problemas respiratórios, enfim. A potência, a gente não consegue fazer estudo de potência no Brasil, porque é muito difícil que se faça um estudo que tipo de uma coisa está sendo usada, qual quantidade, os estudos precisam perguntar como você fuma, é assim, é assado, e um pouco mais no detalhamento do consumo. A expectativa que o usuário vai migrar para o mercado legal, eu não sei no Brasil, acho que onde tem acesso, porque eu tenho visto lá, por exemplo, em Sapopemba, que se compra o que é mais barato, fácil, e que está ali na frente, tanto é que as mães que eu trabalho nos grupos focais, elas ficam lá na boca, falam, não vende para o meu filho, é uma briga corpo a corpo ali. Cannabis e direção, acho uma questão de informação no Brasil, a gente precisa do letramento de pais, professores, como forma de não estigmatizar os jovens, de fazer com que os diretores das escolas cada vez mais acolham isso. Fazer monitoramento, como a Teteia falou, como outras substâncias, álcool e tudo mais. E, deixa eu ver, uso de outras substâncias, que eu já falei que eu acho que é muito importante, houve nos Estados Unidos, inclusive, uma diminuição da hospitalização por uso de outras drogas quando se faz uma política de regulamentação da cannabis. isso acho que a gente tem que olhar não só para o que é problema, mas o que eu espero de uma política é olhar para os ganhos também, que os médicos, eu sou médica, mas eu bato de frente, porque tem os ganhos, sim, do impacto no uso de outras substâncias. Então, os estudos precisam considerar não só o que traz como prejuízo, mas sempre olhar, então, como foi feito, aumentou o consumo de tabaco lá fora? Talvez por uso combinado e tem que se avisar ao usuário sobre as formas de uso e não fazer uso combinado com o tabaco, como os jovens têm feito para diminuir isso. Então, basicamente, é isso que eu tinha que falar, porque eu tenho 30 segundos. Queria agradecer a gente poder pensar, então, nesses aspectos que eu coloquei, ouvir a população e a gente tirar um pouco essa discussão do indivíduo e pensar que são pessoas atravessadas, por exemplo, nas periferias, por diversas violências, inclusive violências do Estado, e que a gente precisa desfocar a questão da política ou da saúde mental pela lógica que incorre no indivíduo e olhar todos os aspectos que fazem com que essas pessoas passem a ter problemas por uso de substâncias. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Eu queria só registrar a presença do Jefferson Nascimento, que é nosso parceiro no ciclo de debates que anunciamos na mesa anterior do nosso projeto, que chama-se Tributação Justa, Reparação Histórica, e que terá um ciclo de debates de 11, 12 e 13 de julho virtual. Passo agora a palavra para o Emílio Figueiredo. Boa tarde. Muito bom estar aqui junto com pessoas que eu gosto tanto. Fico até me perguntando se não é um sonho, pensando que é multiverso. Agradecer o Justa, a todas que compõem o Justa, Marona, Luciana. Marona foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de me manifestar publicamente enquanto ativista quando abriu um espaço para eu escrever lá no boletim do IBC Crim, em 2012, mais de 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, como o Gabriel bem lembrou, a gente estava aqui em Brasília fazendo o Congresso Internacional sobre Drogas, acho que todos nós estávamos compondo o Congresso. Também está fazendo 10 anos em novembro que eu comprei o livro How to Regulate Cannabis e foi um grande companheiro até eu emprestar para alguém que eu não me lembro e levar. Mas eu agradeço muito o Steve por essa obra que tanto me ajudou ao longo desses anos. E também, como hoje nós estamos aqui debatendo o uso da Cannabis de maneira ampla, eu acho que é importante, eu que durante muito tempo eu fiquei brigando contra o uso, contra o termo uso recreativo, eu estou aqui para dizer que esse termo tem o seu valor e ele está fazendo 70 anos. O termo uso recreativo surge na obra do Howard Becker, lá no capítulo do Outsiders, quando, o capítulo tornando-se usuário de maconha e ele fala do uso recreativo por pessoas que tocam jazz. E eu acho que vale a pena a gente debater o uso recreativo, esse termo, além do uso social adulto, mas também o uso recreativo. E o tempinho é curto, mas o tema é extremamente complexo, a gente precisa debater muito como nós vamos regular a Cannabis aqui no Brasil. O dia todo foi de uma aula intensa, para mim, que estou vivendo isso há 15 anos aqui no Brasil, e eu vejo que essa complexidade começa no que é a maconha, o que é a Cannabis, essa ferramenta arcaica, parceira do processo civilizatório da humanidade, um patrimônio vegetal da humanidade, algo que teve junto com a humanidade em vários momentos de sua história e que a gente não pode perder por conta de um hiato que é histórico, que é essa proibição nas últimas décadas. E eu vejo que dentro dessa complexidade a gente tem que debater dois papéis fundamentais quando a gente fala em regulamentação. Primeiro, é o papel do Estado. E quando a gente fala de Brasil, não tem jeito, a gente precisa de Estado, não tem jeito, a gente viu com a pandemia, não dá para deixar na iniciativa privada, precisa ter um braço estatal para a gente fazer as coisas acontecerem. E aí eu vejo que é fundamental trazer uma ideia do Elisaldo Carline, que é uma agência própria para a Cannabis. Nós precisamos ter uma agência, fugir da tecnocracia da Anvisa. A gente precisa ter algo que tenha sensibilidade de ver essa complexa relação vegetal, ser humano, para poder construir esses pactos necessários para a regulação. Também é fundamental ter função social. E função social no Brasil significa duas coisas principalmente, comida no prato e emprego. Então, se a gente quer fazer uma regulação que funcione, que tenha coerência, a gente precisa que no fim das contas essa regulação signifique comida no prato e emprego para o brasileiro. Se não der isso, está errado. Eu resgatei uma fala, foi do Toffoli, o Toffoli me chamou em 2015 para ir na Unicamp falar e eu falei lá, se no dia seguinte da legalização nós ainda tivermos meninos traficando, quer dizer que essa legalização foi feita errada. Então, a gente precisa ter essa função social para que signifique realmente emprego para essa juventude, que ali naquele emprego ela consiga ter a ostentação, a sucessagem que ela tanto busca, fazer o sucesso ali no baile a partir daquele emprego lícito que ele tem. Então, eu acho que essa função social passa muito por isso. Também passa por anistia processual, passa por revisão criminal de pessoas presas a partir da relação com a maconha. Passa por políticas de equidade, isenção tributária, Eliane estava falando, isenção tributária para os territórios e as pessoas atingidas pela guerra às drogas pelo mesmo tempo que durou a guerra às drogas. 80 anos de guerra às drogas, 80 anos de isenção tributária para aquele local onde foi, é só uma ideia, mas acho que isso a gente consegue chegar a algo concreto. Fomentar arranjos produtivos locais, o MST é aula disso, então a gente ter realmente essa ideia. E quando a gente fala de qualquer coisa hoje, na crosta terrestre, a gente está pensando em sustentabilidade. A nova política de drogas regulada, da maconha regulada, não pode significar mais carbono na atmosfera. A gente precisa pensar numa política de que a maconha regulamentada signifique sequestro de carbono, fixação de carbono no solo para a gente poder ter um crescimento sustentável. e também outra coisa que é fundamental é o uso da tecnologia. Nós hoje temos a tecnologia aí, o Web 3.0, quem está acompanhando sabe que a maioria das pessoas usam o Web 2.0, mas o Web 3.0 já está aí e ela passa muito pela descentralização dos recursos. Então, é uma forma de subverter, perverter essa ordem de que tem centro e periferia. se a gente quer inverter isso, a tecnologia hoje, o Web 3.0, pode ser uma forma de trazer quem está na periferia para o centro e levar quem está no centro para a periferia. E falei de dois papéis que nós temos que discutir. O primeiro papel é o Estado, uma ficção humana e tem uma outra ficção humana que a gente tem que discutir no papel de uma regulação aqui no Brasil, que é o papel do dinheiro. O dinheiro não pode ser protagonista num processo regulatório da cannabis. E eu falo isso não porque é um achismo, um idealismo, mas pelo que eu já estou vendo nessa parca regulamentação que existe no Brasil. A gente não tem quase nada de regulamentação, mas já estamos aí vendo flores, Delta 8, THC, pessoas buscando mil jeitos de burlar para poder vender mais o seu produto. E tudo isso por conta do dinheiro. E quando a gente vai extravasar isso para o dinheiro, o Brasil é rico em exemplos, milho na cerveja, papelão na carne, gelo no frango. A gente tem um monte de exemplos das empresas ganharem mais com isso. E eu acho que a gente pode sim buscar processos regulatórios que inibam esse tipo de prática. E aí sim, mais uma vez, o papel do Estado no controle dessa regulamentação, no controle dessas empresas, se forem empresas a serem esses players de mercado, porque o Paulo Teixeira hoje citou um projeto de lei que a gente construiu junto, eu, Marona, ele, o Rodrigo também estava junto. A gente ali, nós tiramos as empresas do projeto de lei. Para trabalhar com maconha no Brasil, a entidade não poderia distribuir resultados. E aquilo assustou muita gente. Mas o Paulo Teixeira pescou bem naquele momento. Ele falou, isso ajuda a dialogar com os conservadores, porque eles nunca vão poder acusar a gente que nós estamos fazendo uma legalização pensando em dinheiro. Nós estamos fazendo uma legalização a partir da prática social, a partir do fato social. E nós temos formas bem interessantes de regular o mercado a partir de coisas que vieram até antes do próprio mercado como nós conhecemos. Tem lá a dádiva de Marcel Mous, do dar, receber e retribuir, que pode ser resgatado nesse momento para a gente construir um modelo regulatório. Não é simples, não é fácil, mas eu acho que a regulação da maconha no Brasil é a chance de a gente fazer uma verdadeira revolução social. Uma revolução social a partir de pegar algo que é proibido, algo que é perseguido, que é estigmatizado, e a gente trazer isso com uma nova narrativa, com um novo diálogo, com novos pactos para a gente poder construir uma nova realidade. Eu vou, acho que ainda tenho bastante tempo, mas eu vou, não, vou encerrar por aqui que eu quero ouvir meus companheiros de mesa. Obrigada, Emílio. Acho que o começo da sua fala é especialmente inspirador falar de como isso aqui parece um sonho e da alegria de estar nessa mesa. Eu tenho uma admiração enorme por todo mundo que está, não só nessa mesa, na programação de hoje. O único que eu não conhecia pessoalmente é o Joel, que eu tenho a alegria de estar dividindo aqui a mesa. Passo a palavra. Obrigada, Joel. Olá, boa tarde a todas, todos, todos. Prazer também estar acompanhando essa mesa, prazer estar se conhecendo. Lu, a gente já teve algumas reuniões virtuais aí pela vida, mas, enfim, finalmente esse encontro. que, enfim, agradecer a companhia dessa mesa incrível. Estou aqui contentíssimo em ouvir referências de longe, de perto, referências como o Emílio, que já construí junto a reforma, que é a parte significativa da minha vida, e outras mais distantes. Eu queria também, aproveitando como professora do TTF, vou chamar o TTF, que está todo mundo chamando. Eu me senti um pouco, eu falei, TTF ou Andréia? Como é que fala? TTF? Que, inclusive, como fez o comentário que a gente fez na fala do Gabriel, que, inclusive, foi uma excelente fala, como todas da mesa anterior, saudando o pessoal, que foi, de fato, muito interessante ouvi-las. Mas, reafirmando que, para a gente, pensando, não só, trazendo aqui na posição individual, mas também pensando enquanto movimento negro, para a gente, não existe um debate de se vamos fazer reparação com comitente, com regulamentação, sim ou não. Isso já está decidido, porque não vamos esperar mais um século e meio como esperamos desde a abolição. Então, para a gente, a gente sabe que aqui também, acredito que seja uma posição consolidada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há muitos parceiros e aliados do lado que ainda estão, ou não refletem sobre isso, ou acham que é um tema paralelo que tem que ser discutido em segundo momento e, para a gente, essa opção não existe. Então, vamos regulamentar, já discutindo políticas de reparação para que não tenhamos que esperar por mais um século e meio como esperamos nesse pós-abolição. Não é, professor? Então, dito isso, acho que a pergunta, para mim, foi muito interessante, muito provocativa da mesa, que é qual o desenho regulatório de cannabis que queremos para o Brasil. eu fiz uma breve mergulho, pensando o que é a história do Brasil, o que é a história da cannabis, da maconha, do processo proibicionista como um todo no Brasil e seus reflexos, para que essa minha pequena provocação do tema não fique restrita a um critério judicial, processualista ou a temas que já foram enfrentados aqui na mesa, mas que a gente avance e consiga sanar uma dívida histórica do Estado brasileiro que foi o processo de estigmatização tanto da cannabis, tanto da maconha, como dos grupos criminalizados a partir dessa leitura. Então, pensando, a pergunta que se coloca qual o desenho de regulamentação da cannabis que queremos, para mim, é o desenho que assuma que, como acredito que seja consenso entre nós, que a criminalização de drogas foi instrumentalizada para desenvolver e executar políticas violentas, antidemocráticas, empobrecedoras para bairros negros e periféricos e comunidades negras e empobrecidas. Então, se a gente tem a senso que a política proibicionista e a proibição da maconha foi esse instrumento para realizar essas práticas que, a partir disso, a gente também assuma um compromisso de uma agenda positiva em favor desses grupos, que a regulamentação em todo o debate de cannabis corra paralela a uma agenda positiva para os grupos objetivamente afetados. Não há outra alternativa que não seja direcionar a nossa energia, a nosso intelecto e, sobretudo, a nossa dinheiro, a economia, os frutos positivos vindo desse debate para esses grupos. A gente, que esse modelo de regulamentação que a gente está aqui também construindo, restitua as possibilidades de existência de grupos afetados pela execução da política proibicionista. Eu acho que é a partir disso que a gente começa a debater. Então, essa regulamentação que passe por criar condições objetivas de melhoria das nossas vidas, das nossas vidas enquanto comunidade negra, mas a nossa vida enquanto comunidade empobrecida, dos brancos, pobres, que estão nas paralelas, dos pardos, dos afroindígenas, que estão nas favelas, nas periferias, nas periferias urbanas, sobretudo, que a gente consiga instrumentalizar a partir disso. Então, e isso, e um segundo momento é políticas objetivas e financeiras de materiais que vão criar condições materiais para recuperar o tempo perdido. Emílio trouxe uma política interessante dessa isenção tributária. Eu diria, mais do que isenção, é direcionamento de recursos mesmo, de forma objetiva. E, para além disso, é debater a estigmatização. porque, assim, não é numa perspectiva abstrata de, tipo, agora a gente vai, não vamos mais falar mal. Não é falar mal. É o Estado falar bem. Porque a gente sabe muito bem que foi fundamentado em muito racismo científico a construção desse imaginário criminalizador. Houve um direcionamento de esforços do Estado brasileiro a partir de muitos homens brancos que fazem esse jogo e que falavam e falavam o que o Estado queria ouvir ou o que o capital queria ouvir ou o que as forças implícitas queriam ouvir para construir um imaginário. E aí, muito mídia, muita televisão, a gente sabe muito bem como isso funcionou. Então, que esses mesmos instrumentos sejam utilizados agora a seu favor. Que o mesmo imaginário, agora positivo, pode ser construído a partir de políticas de Estado. E, para além disso, não sei quanto tempo tem, não vou falar. Tá, cinco minutos. Beleza. nessa construção de uma agenda positiva, trago também, e aí, como já foi muito bem falado aqui, sobre o relatório da Iniciativa Negra para uma Nova Política de Drogas, uma organização grandiosa, uma organização que, para a gente, do DPN, é uma organização que nos incuba, inclusive. Então, a gente deve a nossa existência à Iniciativa Negra, mas, sobretudo, ela é uma liderança do campo, do movimento negro, mas do campo da Política de Drogas como um todo e que traz um relatório muito, muito importante recentemente. Saiu semana passada, salvo engano, e que já foi falado nessa mesa, então, reitero, que a gente possa, nesse debate, trazer seguintes temas para além do que foi falado. Construção de verdade e memória, essencial, e aí a construção de memória das vítimas, diretas e indiretas. Como que a gente resguarda, não só o moleque que morreu vítimas da guerra às drogas, o moleque que morreu vítimas do uso problemático e que não foi assessorado pelo Estado, cuidado pelo Estado, mas também a avó, a mãe, e a gente sabe que lá no Rio, a Lívia falou das mães e familiares vítimas de ônibus nesse Estado, a gente sabe que no Rio as mães que são esse grande ativo político que constrói esse enfrentamento, elas estão sucumbindo a partir de problemas de saúde física e mental. É regular ter notícias de a mãe do fulano da chacina do não sei de onde, a mãe do fulano que morreu no complexo não sei das quantas, que morreu de depressão, que morreu de pressão alta, que morreu de alguma doença que vem nesse processo de enfrentamento, nesse luto forçado. Então, a construção dessas memórias, a anistia dos envolvidos, e a gente já foi falado, mas não só jurídica, jurídica e social. Vai apagar todos os registros, como já muito bem foi falado, mas como que a gente constrói no imaginário dos nossos grupos, e aí, gente, é um ponto que a gente sabe que, para o imaginário da sociedade, ele vai ser mudado numa outra velocidade comparada a esses grupos aqui, dessa bolha de informação que está pensando isso há muito tempo. E, óbvio, que não é porque há nenhuma hierarquia entre nós e eles, simplesmente porque lá estamos falando de um grupo historicamente sabotado, manipulado e conduzido a pensamentos distorcivos. Então, como a gente também consegue anistiar socialmente essas pessoas? Como a gente consegue incidir nesses territórios e trazer para essa pessoa a sensação de que tudo que ela viveu não foi culpa dela e, a partir disso, ela vai se reorganizar? Ok. Produção de agricultura familiar facilitada. E aí eu digo facilitada porque eu quero entender também como essa agricultura familiar chega no meu território. Como que se planta maconha numa laje da favela do Jacarezinho? Então, como que a gente constrói esses marcos dessa agricultura familiar que alcança todos e todas, sobretudo, os nossos territórios? E também combatendo um estigma dos territórios e facções. No seguinte sentido, de que se há, no caso hipotético, para materializar o debate, que se alguém no Jacarezinho está plantando maconha legalmente, está desviando para alguma facção, alguma coisa, que aquela pessoa responda individualmente, que aquilo não seja uma característica coletiva, atribuída a todos e todas que ali moram. Como que a gente... Aí é a responsabilidade do Estado. O Estado vai construir mecanismos para dizer que ir em busca daquele cidadão ou daquela cidadã que esteja eventualmente, mas que a produção agricultura, produção e agricultura familiar facilitada na favela também fuja do estigma e que o erro seja individual e não coletivo. A inclusão de todos que hoje estão na cadeia produtiva do comércio varejista nessa cadeia de produção, mas pensando o todo mesmo. Porque quando a gente fala de venda de drogas na periferia, a galera está falando do vapor, do dono da boca e talvez da pessoa que leve. Mas é o cara da indola. A gente nem sabe o que é indola. O cara é o cara que vai ali cortar em pedacinhos e botar num saquinho e botar num saco plástico que alguém vai vender daqui a duas semanas. Esse cara também faz parte da cadeia produtiva. Ele também se mantém a partir do fluxo financeiro desse comércio criminalizado. Então, como que a gente olha para isso? E aí, por isso que é importante que a gente tenha as pessoas, de fato, envolvidas nesse comércio, nessa atividade, fazendo esse debate. Para que a gente possa entender todas as funções e atividades que ali estão, de fato, envolvidas. E é, por fim, não menos importante, a reparação dos territórios. numa perspectiva sobretudo econômica. Acho que a gente está agora nesse atual momento político em que o movimento negro é parte essencial da derrota do bolsonarismo, em que, politicamente, a gente não tenha o mesmo peso da esquerda branca partidária, mas a gente sabe que a gente é parte essencial dessa vitória, mas que a gente já se coloca também num debate agora muito menos romântico, um debate muito mais assertivo que a gente quer orçamento. A gente não quer só o Ministério da Igualdade Racial, a gente não quer só o Ministério de Direitos Humanos, a gente quer estar na sentada do Ministério da Economia, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, enfim, os ministérios que tenham, de fato, orçamento para investir e construir políticas públicas. Então, a reparação dos territórios não é só minimizar os danos sofridos das atuações objetivas do Estado a partir de agora. Então, não vai ter mais operação. Ah, não, vai fechar mais escolas. Não, eu quero recurso. Eu quero dinheiro, eu quero alargamento de via, eu quero melhoria de infraestrutura, saneamento básico, enfim. Que a reparação dos territórios se inicie primordialmente por um debate econômico. E aí, depois disso, a gente também fale de saúde, educação, cultura, lazer, bem viver na perspectiva das mulheres negras, todo esse conjunto de coisas que nos traz a uma existência minimamente satisfatória, mas que ele não deixe de lado o debate econômico. Então, como que essa regulamentação ela direciona para que a gente enfrente o estigma socialmente criado pelo Estado brasileiro e também para que a gente enfrente as políticas que objetivamente levaram ao empobrecimento do nosso grupo, da nossa comunidade e, sobretudo, dos nossos territórios. Suas minhas provocações hoje. Obrigado a todos e todas. Obrigada, Joel. Passo a palavra agora para o professor Luiz Fernando Toffoli, que foi um apoiador da publicação da versão brasileira do Guia, tendo feito a revisão técnica junto com a gente. Obrigada, Toffoli, desde o começo e dez minutos. Obrigada. Obrigado. Lu, é uma satisfação estar aqui nessa mesa tão poderosa, depois de uma fala tão impactante quanto a do Joel. Então, queria agradecer a Justa pelo convite, a presença de vocês também, e manifestar a minha satisfação de ter feito parte desse projeto, do livro, junto com vocês, na parte da revisão técnica. Também agradecer a quem fez a tradução, algumas pessoas amadas aqui nesse processo, a Clara Connolly, que fez a tradução, a Taciana Santos e o Baba Fileve, que ajudaram em alguns momentos em que eu precisava de ajuda nessa geração de gramática, de termos que, enfim, não conhecia, que precisavam ser trazidos para o campo da política de drogas e da cannabis. Então, tanto no campo da neurociência, do próprio conhecimento prático, da economia, então, foi um desafio ajudar no processo de tradução do livro e encontrar os termos que, espero, tenham sido os mais adequados para isso. Também foi difícil chegar aqui. A minha ideia era estar presente no Brasil no começo do domingo, depois de ter um tempo em casa e depois de vir para cá, em Campinas. Mas acabei vindo direto, porque a minha chegada atrasou 48 horas. Então, da minha saída de Denver até aqui, acabei vindo direto para cá. E obrigado também por terem trocado a passagem para eu poder chegar, porque a minha passagem original é de manhã. E eu estava em Denver, até o Steve Rose estava lá também, para um grande encontro de ciência psicodélica, na verdade, não só de ciência, o maior encontro de psicodélicos do mundo, que é organizado pelo MAPS. E o que está acontecendo nesse momento em relação aos psicodélicos nos Estados Unidos e como é que isso se reverbera ao mundo, faz pensar sobre algumas questões em relação a cannabis, sobre o risco da exagerada visão, vou chamar aqui de capitalista, ou individualista, talvez fosse melhor, nesse contexto. Por exemplo, discussões sobre saúde pública e qual a implicação dos psicodélicos na saúde pública praticamente não existiram no evento. Pelo menos eu não consegui achar nenhum. E o risco das injustiças, que no caso dos psicodélicos tem a ver com as populações originárias, principalmente com as populações originárias que fazem uso e que ensinaram as outras populações a usar os psicodélicos. E é por isso que eu acho importante que a gente pense aqui nesse contexto, quando a gente vai falar, e o Joel já me antecedeu falando muito claramente sobre isso, sobre o impacto que tem de racismo de um país extremamente escravagista no contexto da cannabis, até na escolha do termo. Nós estamos aqui falando cannabis, quanto o termo em português, maconha, vem do quimbundo, que é uma língua africana, de origem africana. E é esse o nome que a gente usa. E vários outros nomes também. Liamba, diamba, pango, e por aí vai. Então essa é uma questão que é extremamente racializada e até bem pouco tempo isso não era tão claro. E é importante que isso fique claro. E aí o que eu gostaria de falar para vocês? Tendo sido antecedido por uma discussão mais técnica, do ponto de vista inclusive até com PowerPoint por parte da Teteia e da Camila, eu gostaria de fazer uma discussão no contexto médico de um ponto de vista mais político. E os médicos são um problema. A minha categoria é um problema grande no Brasil. Desde sempre, daqui a um ano, vai fazer 100 anos, que Pernambuco Filho foi no segundo congresso do ópio, da Liga das Nações, para pedir a proibição da maconha. Quer dizer, nós somos pioneiros nesse pedido no mundo. Este país é pioneiro nesse pedido. E a categoria médica está envolvida, Pernambuco Filho era médico, está diretamente envolvida nesse contexto. Então, nós estamos falando de um grupo que é essencialmente conservador e um país estruturalmente escravagista. Felizmente, no curso de medicina que eu sou professor, cada vez mais temos mais cores. Mas é uma categoria branca e muito dominada por homens. Então, como a gente discute evidência científica num contexto de um país onde tem médicos que acreditam que cloroquina, hidroxicloroquina para tratamento de COVID tem algum tipo de efeito quando não há evidência científica nenhuma. E usam o argumento da liberdade da prescrição para poder fazer uso desse tipo de substância. Isso não acontece mais, isso não acontece mais porque a pandemia foi resolvida com a ciência, ou seja, com vacina. Resolvida, ou pelo menos não mais nada. Mas esse problema existe. A modulação do preconceito social na interpretação do dado científico. E há que se tomar cuidado também, mas isso é uma questão ligada à cannabis terapêutica em relação à autonomia também da prescrição da cannabis. Mas essa é uma outra discussão que não cabe aqui. Aqui nós estamos falando de uso não terapêutico, estamos falando de uso social adulto. Mas essa questão de como é que a gente resolve a visão social do médico do dado científico, ela não é uma questão unicamente de formação. embora nas faculdades de medicina seja urgente a gente trazer essa discussão, eu posso dizer para vocês que na minha faculdade não se ensina, não se explica, não se indica, não se esclarece as indicações científicas, por exemplo, do uso terapêutico de maconha, ou os riscos reais. O tamanho dos riscos reais e como eles podem ser modulados pelas políticas públicas. Então existe um desencontro entre o ensino daqueles que vão falar dos danos associados à maconha e aqueles que vão poder discutiriam e não discutem a questão da regulação em termos de política pública sanitária. E esse encontro ele precisa ser feito, ele precisa ser aberto, essa área precisa ser caminhada, aberta, na verdade mesmo. E aí, talvez isso seja até um campo de estudo científico. Como a gente entende a posição dos médicos, como a gente muda a posição dos médicos. Eu não acho que só tem que mudar a posição dos médicos, mas eu acho que ela é uma das importantes a serem pensadas aqui nesse país. O livro, ao fazer o processo de revisão técnica, como eu disse para vocês, foi, para mim, uma criação, um entendimento de uma nova linguagem mesmo, uma nova gramática para mim. E todas as minúcias que estão no calhamaço de 400 páginas. Então, o que vai, o que já foi falado bastante, da questão da reparação, como a gente controla preço, acho que isso tem uma questão de saúde pública que é para se pensar, maconha, na sua produção em si, é extremamente barata. O que encarece maconha é a ilegalidade. Porém, se a gente vender maconha pelo preço de fato que ela poderia ser produzida, ela seria muito barata. E isso poderia incorrer em algumas questões no barateamento que poderia mexer na prevalência do uso e do uso problemático. Então, aí nós temos uma união da questão da taxação e a geração desse volume financeiro pela taxação que pode ser aplicado na reparação, que serve como forma de controle também para que se mantenham pelo menos no início os valores de venda de uma forma equalizada. Não pode ser nem muito caro porque as pessoas vão continuar a fazer a compra no mercado paralelo e nem barato demais. Por várias razões, inclusive, para evitar as vozes dissonantes. A gente até nem tem evidência muito clara se isso aumentaria a prevalência ou não. mas por um princípio de precaução seria interessante tomar esse cuidado. Então, outros pontos. Local de venda, embalagem, propaganda. O livro é muito completo. Eu realmente recomendo a leitura. O próprio Emílio já falou da importância que esse livro tem e agora ele está atualizado com todas as evidências que a gente tem, com tudo o que aconteceu nesses últimos tempos. Tem um espaço que fala também sobre a regulação nos órgãos internacionais porque isso necessariamente vai, do ponto de vista legislativo, vai precisar causar mudanças porque os tratados internacionais não permitem atualmente. Mas aí eu queria fazer uma sugestão para o Estir e pensar se seria possível numa edição futura uma discussão sobre advocacy. Como fazer esse advocacy? Ou talvez um livro em separado. Como fazer um advocacy para convencer grupos de diversas formas para a gente poder fazer essa discussão? Óbvio que isso precisa ser gerado junto com o conhecimento de cada local. Então não é colonialismo. Nós brasileiros queremos gerar as melhores respostas para o nosso país. Brasileiros e brasileiras. Com isso é interessante trazer todas as o aporte de outros contextos e que se refaça essa produção dentro do contexto desse país com uma série de peculiaridades. Então, para concluir, eu queria só abrir mais uma porta que é anunciar para vocês que a Transforme, eu estava lá em Denver no Congresso de Psicodélicos, a Transforme produziu também, vai lançar em breve em inglês um livro que se chama Como Regular os Psicodélicos. Mas também, mais importante do que isso, no nosso país, eu quero lembrar para vocês que já existe um outro livro que se chama Como Regulamentar ou Regular os Estimulantes. Porque essa discussão verdadeiramente em termos de impacto social no Brasil, se a gente não começar a discutir legalização de cocaína, ela não vai dar conta. Só a maconha não dá conta. Eu queria encerrar com essa mensagem para vocês. Obrigado. Obrigada, Tófoli. Passo a palavra agora para o nosso querido Maurício Fiore. Eu estou tão no canto aqui que... É, talvez eu tenha sido convidado para uma mediação do que rolou pela manhã, né? Bom, gente, prazer estar aqui. Quero agradecer muito ao convite do Cristiano, da Luciana, de todo mundo do Justa, que está colaborando com esse evento, ao mandato também da deputada Sâmia, que é colaborando para que esse evento aconteça, e vocês que ficaram aqui até agora para a última fala, né? E deve estar todo mundo cansado. Então, também tentarei ser breve. eu estou aqui ainda acreditado como SEBRAP, mas estou me juntando à equipe da Senad em processo de nomeação para a diretoria científica, que, na verdade, é a diretoria de pesquisa, avaliação e gestão de informações da Senad, trabalhando com a Lívia, que já falou com vocês, com a secretária Marta, que esteve abrindo o evento pela manhã, e é um desafio muito grande agora estar do outro lado do balcão, na gestão, já trabalhando bastante, colocando que a Senad tem um papel que é muito amplo, que, em princípio, cobre todas as drogas, mas tem limitações com relação a qual droga ela age mais, por exemplo, com pouco papel até hoje na regulação de álcool, algo que nós vamos trabalhar arduamente para mudar. E aí eu vou... Eu assisti uma parte pela manhã online e vi a fala do Steve, e eu queria dizer uma coisa até para ter um mote, porque acho que agora todos os argumentos já foram colocados aqui. Eu quero fazer, frisar uma coisa a partir da fala do Steve, que disse que o próprio livro que eles ajudaram a escrever na Transformer era monótono, era um livro que, a não ser quem quisesse ler dormiria na praia, serviria para isso. Mas isso é uma... Primeiro, assim, é claro, quem está nesse tema há muito tempo, como eu, e a maior parte aqui, mais de 20 anos, a gente não acha monótono assim como o Toffoli não achou e gostou de fazer a revisão técnica da tradução. questão, mas tem um ponto importante, a monotonia ou talvez a exaustão com que os temas estão ali colocados, vem da complexidade de se fazer política pública para drogas psicoativas, incluindo a cannabis ou a maconha, ou para qualquer uma delas. E isso é muito importante porque entre os valores, desejos, sonhos políticos que são fundamentais para que a gente discuta, é a operacionalização dessa política, é a regulação no detalhe. E aí, considerando algo que tem muito forte no livro, eu não li com cuidado a nova versão, mas eu sou daqueles como o Emílio que foi influenciado pela primeira, que a política pública ela faz escolhas. Ela é baseada num jargão corporativo, mas que é da vida, no inglês, que é o trade-off. Escolhas terão consequências. E o cuidado que a gente tem que ter é que não basta muitas vezes que a política preveja algo e ela não será capaz de antecipar a realidade e acabar com determinado problema ou solucionar. No caso de drogas, isso é fundamental. O que política sobre drogas significa o papel do Estado diante do fenômeno do uso de drogas. O fenômeno não vai parar e os problemas também não vão. O que o Estado pode fazer é minimizar e não transformar a sua política em algo que cria mais problemas ou aprofunda desigualdades. E nessas escolhas, a fala da Gabriela foi muito importante sobre a questão de Nova Iorque, onde o desejo regulatório muito valoroso pela reparação, mas muito cercado pelo Estado, já produziu consequências que o Estado ainda não sabe como lidar, que são, por exemplo, a taxação que faria a reparação corretíssima das populações vulneráveis, está perdendo espaço para um mercado não regulado que vai ser ocupado por qualquer um e com baixa preocupação de saúde pública. Então, esse é só um aspecto, estou levantando esse como exemplo, não vamos entrar aqui nos detalhes todos, porque o livro é muito completo, como disse o Toffoli, mas a política tem que ser, pegando um caso, e aí, é claro, o fato de estar em uma mesa com amigos tão queridos e tão felizes não significa que a gente há 20 anos não brigue também. O Emílio sempre me provoca e me faz pensar nas questões, é possível uma regulação, por exemplo, de cannabis ou de qualquer outra substância psicoativa fora de um contexto capitalista? eu sou mais cético com relação a isso, eu tenho medo que até uma regulação que não preveja a incidência do capital, ela vai ser uma presa talvez mais fácil para o capital. Esse é um lado talvez pessimista ou realista, o Emílio vai dizer pessimista ou reacionário, pior ainda, mas eu acho que esse é um ponto fundamental. O outro, aí tem um aspecto que eu acho importante que nessas consequências serve também para a política de álcool, eu estou falando muito do álcool e eu quero dizer porquê, a gente teve um evento, está terminando hoje a competição de eventos em Brasília, porque essa é a semana de drogas mundial e então são muitos eventos, a Senad realizou um evento incrível, está acabando agora, sobre prevenção, cujo mote é foco nas pessoas, esse é o evento que a Senad fez, com evidências em prevenção, é um evento sobre pesquisa em prevenção e onde diversas falas iniciais colocam um ponto que, embora não seja o tema de hoje, eu volto a dizer, por que é que na única droga em que há consenso em setores acadêmicos tão divergentes, inclusive os setores médicos que o Toffoli colocou aqui, de que há uma ausência, como até o Steve também colocou a política de álcool em diversos países na Inglaterra que ele considerou insuficiente, ainda é melhor que a nossa, a política brasileira ela é muito insuficiente, há consenso sobre isso na academia em setores que divergem completamente da discussão de cannabis, convergem na discussão sobre álcool e essa pauta não avançou no Brasil, inclusive num governo conservador como nós tivemos na Câmara, como o Cristiano está levantando no Poder Legislativo. Isso acontece, acho que tem, não vou aqui responder, não é uma ironia que eu estou fazendo, mas um dos motivos talvez seja o fato de que bodes expiatórios na política de drogas funcionam melhor do que enfrentar determinados interesses e aí você tem uma, como falou o Leão Garcia ontem na mesa, a prova dos nove para ver quem quer de fato combater os danos que as drogas causam é enfrentar a droga de maior prevalência nesse país que é o álcool. Essa é a prova dos nove para ver quem de fato quer enfrentar danos associados ao uso de drogas e as outras também, tabaco, cannabis, etc. Então, eu puxo para essa discussão do álcool porque ela tem a ver com a política que desejamos para a cannabis, até porque, por exemplo, uma das questões que mais esbarram no álcool é o preço que o Toffoli está levantando e outras pessoas levantaram. Falar de preço num país desigual com muita pobreza também pode ter consequências não antecipadas. Primeiro, até pelo apoio político. Você vai ter apoio político quando falar em aumento de impostos? Esse é um ponto. A outra é a consequência não antecipada. Mercado ilícito, contrabando, falsificação, etc. Também um ponto que eu não sei se nessa revisão eu não consegui ler essa nova versão que foi traduzida só a anterior e na anterior evidentemente não tinha que é a questão dos canabinoides sintéticos. Eu nem falo maconha sintética. A Senad vai lançar na semana que vem, não só a Senad, existe um sistema de alerta rápido que foi previsto pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas para novas substâncias e de alguma forma alertar os sistemas de repressão e os sistemas de saúde. Estamos tentando fazer esse sistema ser mais completo e não alertar apenas a repressão. De qualquer forma os canabinoides são uma preocupação muito crescente. Eles não são canábis de fato mas existem moléculas que estão muito próximas pelo menos os especialistas do sistema indicam isso. São moléculas que vão ativar os mesmos buscam ativar os mesmos sistemas mas com um potencial de dano muito maior e que desafiam uma política de regulação. Temos que pensar o seguinte num cenário de regulação da canábis vegetal o que poderia acontecer com quem vendesse o canabinoide sintético nós vamos talvez fazer as mesmas usar a mesma repressão para os mesmos grupos que sofrem essa repressão. O canabinoide sintético realmente desafia eu estamos pensando muito o que fazer é mais um desafio para pensar a política de regulação. e o meu último ponto para encerrar ele vai fazer cor a tudo que foi falado aqui mas talvez pegando um pouco mais a fala da Camila que tem esse projeto lá em Sapopemba para quem não é de São Paulo Sapopemba é extrema zona leste um bairro bastante pobre bastante grande é enorme eu acho que a avenida urbana é uma das maiores do mundo a avenida Sapopemba e que a gente tem que ter cuidado inclusive num debate maior sobre qualquer substância inclusive a canábis como o Toffoli falou dos psicodélicos assim como a guerra a proibição a consequência é desigual na sociedade o que ela produz as consequências do uso também as consequências todas são muito desiguais o uso problemático de drogas para os mais pobres para as populações vulneráveis populações não brancas tem muito mais consequências isso impacta o debate político que a gente faz sobre esse não consenso e impacta em quem vai fazer política pública nós temos que pensar isso pensem no álcool que tem essa política tão ausente do Estado e que afeta todas as classes sociais mas não dá para comparar o nível de dano desde a saúde fisiológica doenças até o uso problemático de dependência e uso compulsivo o dano que ele causa nas populações vulneráveis a gente tem que estar atento a isso porque um garoto fumando maconha numa escola pública de periferia vai ter uma rede de apoio muito diferente de um garoto fumando maconha num colégio de elite então são mais preocupações para somar todas foram colocadas nesse evento foi incrível emocionante como eu sou o último vou dar o parabéns de novo para a Luciana Cristiano para o mandato da deputada da Sama não sei se tem outros mandatos envolvidos também na construção e para vocês que participaram que acho que já é histórico desses quatro anos que nós queremos ter pela frente e também fiquemos atentos que também já vimos aqui como a gente está aqui empolgado mas as ameaças da democracia estão mais próximas do que a gente imagina obrigado gente bom como nós prometemos a gente vai ter um espaço para perguntas mas no máximo três perguntas por conta do horário já temos dois inscritos a Sâmia é deputada a palavra sua a qualquer momento que desejar obviamente é não como como senhora desejar e só antes de passar a palavra eu não queria deixar de registrar aqui meu especial agradecimento a toda a equipe do Justa que tornou esse evento possível eu menciono a Alana que está ali no canto Vanessa e a Érica que tem tornado tudo muito mais potente bonito e generoso trabalhar com vocês tem sido uma alegria muito obrigada pela caminhada partilhada Cris que sempre surge com ideias brilhantes e nos conduz nesse processo não sem conflitos não sem perigos mas sempre com bons resultados obrigada também por isso então Steve muito obrigada pela disposição não sabia exatamente o que esperar não lhe conhecia e foi uma alegria em muitas dimensões esse encontro obrigada pela construção pela produção que você tem gerado tenho certeza que a gente ainda tem muito para construir juntos tradução do que já está feito o lançamento dessa versão brasileira em outros países de língua portuguesa bora caminhar juntos obrigada pela parceria então deputada mais uma vez a palavra é toda sua quando por favor eu só queria mais uma vez agradecer na verdade a plataforma justa por ter contactado o mandato para que a gente pudesse enfim viabilizar a realização desse seminário aqui no congresso acho que tem que ser o primeiro dos demais dos seguintes passos acho que logo após o julgamento do supremo que esperamos e deve ser favorável ainda que tardio talvez seja mais uma vez postergado mas cedo ou tarde essa decisão vai sair para o bem do povo brasileiro acho que a gente pode pensar nos próximos passos para discutir de fato a reparação para aquelas que são as principais vítimas dessa lógica que é uma espécie de regulação uma regulação que alimenta o crime alimenta as injustiças fortalece o racismo na sociedade brasileira a segregação e o hiperencarceramento então de que forma a gente pode avançar em reparação para as populações suas principais atingidas pelo hiperencarceramento e pelo assassinato pelo genocídio direto que acontece nos territórios mais vulnerabilizados do Brasil bom apareceu o PMO na fala de muitos de nós e a gente pode ver também ao longo desse seminário que a gente enfrenta algumas resistências no congresso nacional não é à toa que esse tema não é debatido cotidianamente quando é é sempre sobre um viés que distorce completamente sobre uma lógica moralista sobre a lógica das fake news me lembro nos debates que nós fazíamos na comissão especial por exemplo da cannabis medicinal a gente estava discutindo o efeito de melhora na condição de vida de milhões de pacientes no Brasil ainda assim era um pântano que criavam a gente tinha a presença de mães pais de família crianças e ainda assim teimavam em levar para um lado completamente distorcido e absurdo mas ainda assim o debate tem crescido na sociedade e apesar deles aos trancos e barrancos ainda que haja um questionamento sobre o modelo de regulação ele vem sendo desenvolvido pelo Brasil então acho que apesar desses setores que distorcem que são conservadores fundamentalistas e que tem na verdade interesses econômicos é disso que se trata seja nas suas comunidades terapêuticas seja na sua relação talvez não é uma ilação mas uma desconfiança relação com o próprio tráfico internacional muitas vezes talvez não sei eles que precisam falar um pouco sobre isso porque afinal de contas não querem que esse tema ganhe fôlego no Brasil não querem que esse tema avance no Brasil e apesar de tudo isso a partir de relatos de profissionais de militantes dos usuários dos pacientes de juristas a gente tem condição de avançar no Brasil tenho certeza disso então sigam contando com o nosso mandato é uma pena que nessa semana por conta da suspensão das atividades no plenário não tem tantos parlamentares assim participando mas tem vários na bancada do pessoal nas demais bancadas da esquerda principalmente parlamentares dispostos a se somar nesse tema e sem dúvida também vão reverberar o que aconteceu aqui no dia de hoje mais uma vez obrigada era mais isso eu queria mais uma vez deixar o registro de que o Justa tem muito orgulho de contar com uma deputada como a senhora e fazemos aqui o nosso desagravo pela terrível forma com que essa câmara vem lidando com a sua bem-vinda e aguerrida atuação que muito nos orgulha muito obrigada deputada nós temos três inscritos para falar três homens brancos então aqui falando sobre reparação caso nós tenhamos mulheres negras ou pessoas negras que tenham interesse em falar elas serão priorizadas então fiquem à vontade para fazer inscrição dessa maneira salvo se não tivermos passo a palavra por favor pode começar mas falarei sobre isso também aproveitando viu uma informação importante Maurício mais ou menos um mês atrás eu recebi um jornalista ele entrou em contato comigo que ele me passou uma fórmula que foi descoberta nos traficantes em São Paulo no centro de São Paulo que diziam que estavam fazendo a maconha a toda maconha sintética o K2, K9 o que quer que seja eu olhei essa fórmula que tinha ali não tinha nada de canabinoide sintético o que tinha de substância psicoativa eram solventes e tinha ketamina veterinária e tinha opióide para uso veterinário então a impressão que eu tenho que pode até ter canabinoide então acho que o primeiro trabalho importante da gente é ver se tem canabinoide então a gente tem que tomar cuidado porque senão estão usando disso para dizer que é canabinoide sintético e não é nada de canabinoide sintético eu queria ler agora principalmente para o Toffoli e para a Camila um pequeno texto que diz o seguinte não há dúvida de que cinco dias de detenção em qualquer estabelecimento policial são mais nocivos à saúde física e mental que cinco anos contínuo uso contínuo de maconha sabe onde estava escrito esse texto? num editorial da revista brasileira de psiquiatria de 1980 eles já foram lúcidos uma pergunta importante o deputado que estava aqui não está eu queria perguntar para ele alguém honestamente conhece um adolescente que está esperando regulamentar a canabins ou qualquer outro tipo de droga para poder utilizar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? se conhecer me avisa que eu acho que vai valer a pena a gente pensar realmente na proibição como algo que seja exato agora o que acontece é que tem um monte de gente que está preso por causa de dois ou três cigarros às vezes até menos do que isso e um monte de gente que não consegue ter acesso ao uso medicinal então o adolescente o adolescente que é quem se mais preocupa não vai esperar regulamentar ele já está indo atrás agora uma outra discussão rapidamente que eu acho não menos importante quando eu ver essa questão de recreativo medicinal eu lembro do sexo gente qual que é a função reprodutiva do sexo biológica aliás já falei a função biológica do sexo é a função reprodutiva mas o ser humano a gente transcende tanto a gente pensa que pensa que a própria atividade reprodutiva ela fica secundária ou seja quantos aqui transam toda vez pensando em reprodução dificilmente né gente só que às vezes acontece de no uso recreativo do sexo rolar uma reprodução às vezes bem quista às vezes não quista a maconha ela é primordialmente o uso dela é o uso medicinal e o uso ritualístico eventualmente ela tem esse uso recreativo também só que as coisas elas se misturam o cara que chega em casa depois de um dia estressante de trabalho e usa a maconha ele realmente está usando o uso recreativo da maconha ou às vezes que ele usa que ele relaxa e consegue transar com a mulher e fazer ou com o seu parceiro e consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo então esse é um limite muito difícil mas a gente tem que ter essa ideia de que a cannabis originalmente ela foi ela é o uso medicinal ela tem esse uso recreativo também e a gente precisa concluir tá então pegando já que não tem ninguém inscrito não temos sim mas duas pessoas inscritas eu digo não por favor a gente precisa concluir tá o John Emberlich que era o assessor e foi chefe do gabinete do Nixon ele foi preso e ele disse o seguinte você quer saber do que se trata realmente perguntou ele com a franqueza de homem que depois da desgraça pública de uma passagem pela prisão federal pouco restava para proteger a campanha de Nixon em 68 em 68 e a Casa Branca depois disso tinham dois inimigos a esquerda antiguerra e os negros você entende o que estou dizendo sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser contra a guerra ou contra os negros mas fazendo o público associar os hippos à maconha e os negros à heroína então criminalizar ambos pesadamente poderíamos desorganizar essas comunidades sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas claro que sim obrigada só vou fazer um registro aqui de que a gente também precisa lembrar do sexo não heterossexual não tem fim de procriação você está com a palavra muito obrigado isso e depois bom obrigado deputada Sani Gabinete pelo espaço na câmera e como goiano minha gratidão a justa e equipe também pela oportunidade deste evento quero pinçar da fala da Margarete muito genuína e emocionada indagando se está tudo bem respondo que não está tudo bem e meu lugar de fala também é muito desconfortável eu tenho 46 anos de idade sou branco cis, classe média membro do Ministério Público de Estado de Goiás sou promotor de justiça há 23 anos portanto metade da minha vida estou na linha de frente da guerra às drogas e digo ela é um sucesso ela encarceriza e autoriza o Estado a matar sobre os aplausos de homens de bem populações específicas tem um caso de Rio Verde cidade onde eu atuei no ano de 2007 Rio Verde em Goiás é a cidade mais perigosa para adolescentes e jovens negros segundo estudo do laboratório de análise de violência da UERJ não vou descer às minúcias mas quero dizer que a época eu ocupava a função de promotor do crime doloso contra a vida tráfico e juizado bom cooperei para que muita gente fosse presa processada e condenada e permanecesse encarcerada pela prática de tráfico de drogas mas por outro lado também atuei com afinco desde o início da minha carreira como no controle externo da atividade policial com isso consegui levar ao júri um caso de policiais militares perdi todas as sessões também por falta de competência mas me sobrava coragem e o que aconteceu um caso exemplar da cidade de Aragarças em que um grupo de extermínio transitava entre Mato Grosso e Goiás então três policiais militares mataram salvo engano quatro jovens no boteco na cidade de Aragarças e esse júri foi deslocado para a capital eu fui chamado a fazer esse júri resposta dos jurados a única tese de defesa foi não foram eles os autores do crime os jurados respondendo sim foram eles quesito obrigatório genérico o jurado absolve absolve conclusão a que cheguei depois desses vinte e poucos anos temos a polícia que a sociedade quer que tenhamos que o estado fomenta então temos que avaliar muito por aí é tá passada essa fase entrei em notas paradas controle externo da atividade policial no nível é estadual núcleo de diversidade de combate discriminação racismo etc vi muita mãe chorar e não tive resposta muita mãe chorar muito inquérito policial arquivado apenas com boletim de ocorrência aqui em goiás não se fala em alto de resistência aqui se fala em execução e aqui se fala em morte por intervenção policial que é o nome bonitinho que o conselho nacional do ministério público deu para mostrar bem da verdade a falência do ministério público brasileiro no controle externo da atividade policial temos que exigir como requisito de validade do ato policial a câmera na lapela ou do contrário o flagrante é nulo desde o começo porque eles tem o poder de dizer sobre a vida e a morte das pessoas que são abordadas eu estou cansado disso respondendo eu gostaria de fazê-lo ao deputado aqui que esteve e é claro exercendo a liberdade de expressão eu nunca processei ninguém pela prática de conduta descrita no artigo 28 isso nunca me trouxe problema como também nunca juizei ação judicial para internação compulsória a bem da verdade no que se refere as comunidades terapêuticas sempre trabalhei para tirar pessoas de lá em 3 ou 4 operações com mandado de busca e apreensão pessoas que estavam sendo vítimas de tortura mas nunca para colocá-las lá dentro porque eu sei o que é aquilo business pois bem o STJ deflagrou uma importantíssima e relevantíssima cruzada contra as drogas e o ministério público está em polvorosa ministério público muito promotor chorando no banheiro porque o MP está nulo o rei está pelado o ministério público o Rogério Schietti que foi do MP DFT está lá no STJ fazendo um brilhante trabalho e a bem da verdade aquilo que ele está dizendo eu já aplico há um bocado de tempo sem nenhum drama de consciência e eu queria falar especialmente para o Justa o que a gente pode fazer nessa justiça de transição que foi dita aqui talvez eu deturpando um pouco o conceito porque não estudo muito o assunto acionar o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça o Conselho porque são os promotores estaduais que estão nessa porrada aí por que lá e não o CNMP porque no CNMP tudo muda tudo politiza e aí eu teria duas sugestões uma de viés confesso que estou terminando no viés criminal no viés criminal esvaziar o artigo 28 esvaziar o artigo 28 como? material, processual e pragmaticamente são no último pragmaticamente promotor pagando pena de sabão a maconheiro é a pergunta que ele tem que fazer para um cara que recebe 30, 40, 50 mil fora do teto você sabe disso eu também sei e sou hipócrita de falar que não recebo recebo e sobre o viés da saúde como? fortalecer a RAPS pelo amor de Deus fortalecer a RAPS tirar a comunidade terapêutica da RAPS ah não mas agora não dá tudo bem então deixa isso para depois mas fortalecer os CAPS consultório na rua e redução de danos troca maconha boa troca maconha ruim por maconha boa troca enfim substitui aí aí são com vocês não é exatamente comigo até para construir o vínculo falar olha abandone a droga e seja feliz o álcool me trouxe problemas sim esteatose eu estou triste por fim fomentar fomentar aí seria num outro patamar num outro patamar a formatação de um componente farmacêutico um componente farmacêutico ligado à canábis porque nós temos o básico estratégico especializado aí eu já estou falando de rename e aí temos um oncológico que é fora desses três e por que não podemos ter mais um que é o da canábis porque ela tem diversas interfaces ela atua enfim de diversas formas para diversos tipos de doenças e talvez os componentes tradicionais da política nacional de medicamentos não seja suficiente para absorver né quero dizer a minha irmã te conhece Camila Caixeta minha mãe pariu dois filhos eu sou a versão piorada e a gente é antiproibicionista antimanicomial antirracista e antifascista pronto eu já estava muito feliz com esse evento mas ter um membro do Ministério Público com essa fala eu sei eu sei é dessa sensação e as suas contribuições serão muito bem-vindas e eu gostaria de ficar com o seu contato porque eu acho que a gente pode avançar juntos muito obrigada muito obrigada vamos para a última fala ele é o último inscrito e aí a gente vai encerrar olá boa noite a todos eu me chamo Jônatas tenho 42 anos eu sou paciente psiquiátrico trato um transtorno bipolar há 20 anos e e aqui eu quero fazer a minha pergunta primeiro vou expor um pouco mais sobre mim eu tratei 20 anos esse transtorno de forma convencional e no ano passado eu descobri a possibilidade de tratar com o cannabis e então devido a minha frustração com com todos esses anos que eu tive sérios problemas para conseguir ter estabilidade e sobreviver já passei por internações e inclusive é muito difícil para mim estar falando aqui o meu transtorno chegou a me afetar tanto que eu hoje estou aposentado por incapacidade laboral mas enfim eu consegui acessar o tratamento por meio de uma vaquinha online e os meus amigos me ajudaram desculpa e eu comecei a tratar e fui conseguindo depois disso tudo voltar a me sentir uma pessoa normal conseguindo uma estabilidade que eu nunca tinha conseguido antes conseguindo ter mais paciência com a minha esposa com meu filho com minha mãe com a vida as vontades de de morrer sumindo e como assim algo está errado então assim eu quero também ressaltar aqui a necessidade de checar os fatos sabe o que que embasou a proibição peraí tem algum algum estudo duplo cego randomizado que prova todos esses mares da planta não existe não existe quantos pacientes psiquiátricos por aí tomam vários remédios que não tem estudo sobre o uso conjunto peraí tem muita coisa de errado então a gente tem que ter muita cautela nessa discussão porque senão a gente vai ficar lutando contra fantasmas criados pelos outros e aí nós vamos chegar aonde? no mesmo local que eles estão então é assim eu quero saber minha pergunta o que que tem sido feito pelo ministério da saúde porque eu trato num CAPS centro de atenção de psicossocial eu informei a médica que eu tinha consultado em outro local para fazer o tratamento ela tudo bem eu fiz o desmame dos remédios eu já estou há mais de três meses tratando só o cannabis e estou bem e informei a médica na última consulta que tem menos de um mês ela me dispensou para eu não tomar o local de outra pessoa que ela poderia medicar qual a minha relação com a psiquiatria da saúde pública é só o remédio é só a medicamentosa ela não poderia me assistir então eu quero saber o que pode ser feito no meu país para que o remédio chegue até mim a assistência chegue até mim e até milhares são muita gente então é urgente tem gente morrendo tem criança que poderia estar reduzindo as crises epiléticas ia conseguir viver mas está morrendo está por aí em abrigo filantrópico então é urgente a gente tem que ter esse jogo para esperar mas e aí a gente tem que avançar aonde der avançar não vai ser tudo de uma vez mas tem que avançar com muita sinceridade e deixar o ego cair chega gente não tem que ego prevalecer disputa de ego não tem que ter orgulho de ter razão é simplesmente a verdade é só isso que a gente precisa a verdade muito obrigada pela sua fala eu gostaria de ter uma resposta infelizmente eu não tenho mas que bom que estamos aqui tentando unir esforços para um caminho que possa eventualmente trazer algo nesse sentido Maurício eu acho que gostaria de fazer uma ótima fala então é dizer que realmente vai ser lançado esse boletim provavelmente semana que vem que tem bastante informações disponíveis de apreensão de carabinoide sintético mas dizer que a gente tem que ter muito cuidado porque essa matéria da receita do carabinoide eu assisti foi veiculada pela TV Record e ali tinha uma receita prendida que ali saia mais uma bomba do que um era uma mistura tinha acetamina solvente acetona e então precisamos ter cuidado no equilíbrio entre alertar e também não fazer até propaganda foi o que aconteceu com o Oxy há cerca de 10 anos quando se criou a ideia de que tinha um novo craque no Brasil que era o Oxy e não era nada era craque sujo não existia o Oxy Oxy é uma farsa e é outra coisa que o Toffoli falou sobre a Transforme que tem um livro sobre advocacy na Transforme como vencer o debate sobre drogas que está disponível em inglês ferramentas então tem um livro de advocacy se eu lembrei agora que o Steve também eu sou um aluno aplicado da Transforme gente acho que sem mais delongas bora para o bar para o lançamento do livro do Cris olha o nome do bar é Teta Cheese e eu vou rapidamente achar o endereço aqui é Teta de Teta Cheese de Queijo 103 Sul 103 Sul até já gente